As margens placidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salvo Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Que em teu formoso céu visonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste solo és mãe Gentil, ó pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, floranda américa Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno Seja sim, Paulo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas te ergues da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Obrigado Colegas, bom dia Bom dia aos que eu não pude cumprimentar pessoalmente Ontem já tivemos a visita ilustre De alguns colegas presidentes A nossa plenária ordinária E eu agradeço então a presença de todos Que aqui estão Colegas conselheiros, colegas presidentes Registro aqui a presença pela primeira vez Do nosso colega Bogone Representando aqui o conselho de Santa Catarina Vejo aqui também a presença do colega Fábio Galiza Conselheiro, suplente de conselheiro pelo estado da Paraíba Também que é a primeira vez que vem a essa reunião plenária ampliada Muito bem-vindo E bem-vindos todos os demais Aqui presentes Bom dia também aos colegas funcionários do Cal Brasil Do CalDF aqui presentes É uma satisfação muito grande Antes de Iniciar a reunião Eu vou passar a palavra aqui ao colega Alberto de Faria Presidente aqui do nosso CalDF, do Cal Local Co-anfitrião também Dessa reunião Para que ele cumprimente os colegas Alberto, por favor Bom dia, presidente Haroldo Bom dia a todos Colegas aqui da mesa Eu acho que é importante Sempre ressaltar O espírito Da formulação Na lei Dessa reunião plenária ampliada Que é um evento único no âmbito dos conselhos Em que se permite trabalhar um conceito de integração De ação entre a execução das políticas E a formulação de políticas A execução e o cumprimento de normas E a formulação dessas normas Especialmente nesse momento Em que a gente vive Um período Em que se discute a renovação do conselho E que cabe a todos aqui Ter, a meu ver, muito orgulho A olhar para trás E ver o que foi feito Ver o que foi realizado Ver o que foi construído Com o trabalho dos arquitetos Com a ação dos arquitetos No sentido de dotar A sociedade de mais um conselho Que possa exercer a fiscalização devida E o cumprimento da legislação E da ética profissional E ao mesmo tempo Um dever de olhar para frente De vislumbrar Ainda com uma certa Talvez insatisfação Por não termos também realizado Tudo o que queríamos Ou tudo o que achamos Que poderíamos ter realizado Eu acho que são dois momentos De certa forma muito bonitos Presidente Haroldo Que nos unem a todos Que participaram dessa gestão Conselheiros, presidentes Conselheiros estaduais E que eu espero Que se traduzam Nas discussões E nas formulações Que essa plenária vai fazer Uma boa reunião a todos Obrigado Obrigado Alberto Eu peço para subscrever Suas palavras aí Corretíssimas Acho que refletem bem O espírito Dessa reunião E desse mandato Que está prestes já A se inspirar Ontem mesmo eu comentava Que faz tão pouco tempo Que nós realizamos Nossa primeira plenária E depois em janeiro De 2012 Nossa primeira plenária ampliada Faz tão pouco tempo E de repente já Estamos numa rotina De trabalho E regular E tranquila E já Findando Essa etapa inaugural Desse conselho Que nós E os que nos antecederam Por tanto tempo Lutamos E por fim Conquistamos Antes de Iniciar a reunião Eu devo Fazer um registro Positivo aqui Agradável Que é Cumprimentar aqui A presidente Karine Do Cal Sergipe Pelo aniversário Muito festejado Na data de ontem Parabéns Karine Parabéns Mais uma vez Pelo seu aniversário E também Da nossa conselheira Cláudia Pires Cadê a Cláudia? Acho que ela não chegou ainda Por força Da comemoração De ontem Também Foram Duas festas De arrumba Aqui no Distrito Federal Uma Organizada Pelos colegas De Sergipe E outra Pelos colegas De Minas Então Ficam registrados Aqui os cumprimentos E Enfim Extensivos A todos nós Mas Aproveitando A data natalícia Das duas colegas E amigas Karine E Cláudia Pires Bem No No âmbito Da nossa Da nossa Pauta Nós temos Como Conforme foi distribuído Para os colegas O item 3 Aprovação Das atas Da 9ª E 10ª Reuniões Plenárias Ampliadas Do CAL Brasil Já foi distribuído E tudo Vamos verificar Se podemos Aprová-las Com os ajustes Eventualmente necessários Item 4 A própria Leitura da pauta A própria Verificação Da pauta Comunicações Dos presidentes Conselheiros E uma comunicação Da Comissão Eleitoral Nacional Nesse ponto Eu vou pedir a permissão Dos colegas Para fazer uma inversão Jogar esse assunto Para o início da tarde Porque agora Pela manhã O coordenador Da Comissão Eleitoral Nacional Colega Amilcar Coelho Tem uma reunião Com a empresa Responsável Pela auditoria Das eleições Na empresa contratada Então Combinamos De ele vir No início da tarde Certamente Às 15 horas Ele estará conosco Para fazer o relato Do andamento Das eleições Nacionais Na ordem do dia Item 6 Nós temos 6.1 Projeto de resolução Que altera a resolução Número 71 Do Qual Brasil Que regulamenta O compartilhamento Entre o Cal Brasil E os Calos dos Estados Da gestão Manutenção E evolução E despesas relativas Ao centro de serviço Compartilhado Dos conselhos De arquitetura E urbanismo E da outras providências Assunto que nós já iniciamos Em duas reuniões anteriores E acredito que agora Estamos Em condição De encerrar Item 6.2 Situação atual Do projeto De planejamento estratégico Apresentação Do resultado Das reuniões De avaliação estratégica Do CalBR E dos Calos Dos Estados Origem A comissão De planejamento E finanças E comissão De organização E administração Do Cal Brasil Encerramento Alguma sugestão Alguma observação Com relação A pauta Colega Sidney Menezes Do Rio de Janeiro Bom dia Bom dia Presidente Haroldo Bom dia Colegas Presidentes Conselheiros Funcionários Isso é uma dúvida Presidente É que eu recebia Na minuta Da proposta Da pauta A inclusão Da aprovação Da segunda reprogramação Orçamentária E está Parece que foi retirada É isso? É Foi aprovado ontem Então já está aprovado Inclusive do Rio de Janeiro Também já está encaminhado Nós antecipamos Para ontem Com receio De que houvesse Alguma Perda de tempo Hoje Particularmente Com A questão Da resolução 71 O relato Da comissão eleitoral Então Decidimos antecipar E foi aprovado Já Então meus cumprimentos A todos Depois eu encaminho A ata Com as observações Que ali aconteceram Está bem? Alguma outra dúvida Sugestão Observação Não? Podemos Passar A ordem Do dia Deixamos Então as comunicações Para o início Da tarde Pode ser? Então Vamos lá Bem Antes de entrar Na ordem Do dia Eu gostaria De comunicar O conselho Que eu já Comuniquei Na reunião Da última Do último encontro Do colegiado De governança Do centro De serviços Compartilhados Que a pendência A única pendência Que havia Com relação A manutenção Do centro de serviços Compartilhados Desde janeiro Até Esse mês Que era Uma dúvida Que havia Com o conselho Do Rio Grande do Sul Ela já foi sanada Nós A partir Do diálogo Com o colega Presidente Roberto Pi Chegamos a um termo De acordo Que tratou De tirar Todas as dúvidas Referentes A esse período Vencido E o colega Roberto Pi Já levou Esse acordo Discutiu Com os colegas Conselheiros Estaduais Que também Concordaram Entenderam bem E as dúvidas Ficaram então Sanadas E Essa Essa pendência Está resolvida Eu vou até Convidar Nós deixamos Para assinar Esse termo De acordo Aqui Na presença Dos colegas Eu vou convidar Então o colega Presidente Roberto Pi Para Comigo Assinarmos Esse Termo De acordo Para cumprimento Das obrigações Relativas Ao centro Serviço Compartilhado CSC Cal Pi Por favor Aqui Por favor Para cumprimento Para cumprimento Muito bom dia, conselheiros federais, presidentes, colegas presidentes dos CAU estaduais, funcionários do CAU-BR, presidente Aroldo. É sabido que nós tínhamos dúvidas e pendências perante o Centro de Serviços Compartilhados, que se desenrolaram durante todo este ano, mas tivemos uma série de conversações paralelas, principalmente com aqueles presidentes que compõem o grupo de governança, e, finalmente, por ocasião de uma reunião do GT de gestão aqui em Brasília, conversei demoradamente com o presidente Aroldo, foi mais ou menos uma hora e meia de conversa no gabinete do presidente, onde nós tínhamos trazido as nossas demandas, as nossas principais dificuldades, que eu não vou aqui detalhar, e que o presidente Aroldo, em contrapartida, ele, inclusive, excedeu um pouco as nossas demandas, no sentido de tudo aquilo que nós fôssemos firmar ali como um acordo comum, serviço também de balizamento para os outros conselhos estaduais, que, eventualmente, em alguma circunstância, tivessem também algum tipo de dúvida ou insatisfação, ou coisa desta ordem. Então, eu queria dizer que chegamos ao termo esta questão. Eu disse muito para o presidente que nós estávamos terminando uma legislatura e que não saberíamos o que aconteceria a partir de janeiro. Poderia ocorrer que nós dois continuássemos presidente, que apenas um continuasse, ou até que nenhum, e nós deveríamos deixar essa questão resolvida para o futuro. Em qualquer condição, haverá renovações, o Conselho Federal e o Conselho do Rio Grande do Sul, eles não serão exatamente os mesmos após esse período eleitoral, e seria de todo interessante que essas questões, no início de uma nova legislatura, estivessem aplainadas. E, finalmente, até me permito repetir aquilo que eu disse, ao terminar a nossa reunião, eu disse para o presidente, olha, presidente, agora eu vou poder chegar em Porto Alegre e dizer assim, olha, não estou mais de mal com o presidente Arouba. Isso aí. De modo algum. De mal nunca estivemos, até porque eu já conheço e somos companheiros, conheço o presidente Pi, somos companheiros nessas discussões sobre a profissão, já há muito mais tempo do que o tempo de existência do nosso Conselho. Muitas vezes divergimos, mas, na maior parte das vezes, convergimos para o mesmo interesse, que sempre foi comum, da defesa da profissão, às vezes num caminho, às vezes no outro. Naturalmente, como o presidente do Conselho Federal, assim como ele, presidente do Conselho Estadual, devemos seguir o nosso entendimento da lei. Então, nos obrigamos a buscar a melhor compreensão e a compreensão conjunta. E eu acho que nós estamos, ao fim dessa gestão, desse primeiro mandato, acho que nós estamos conseguindo clarear e aprender com a própria vida no Conselho, vamos dizer, essa nova lei, o uso, o melhor uso dessa nova lei, desse instrumento, que tem por objetivo atender a sociedade, atender a recuperação da nossa profissão, que é o que se exige de nós. E eu fico muito feliz, ontem mesmo conversava com o colega presidente Guivaldo, da Bahia, sobre esse interesse, de realmente conseguirmos concluir a nossa gestão sem nenhuma pendência, sem nenhum ato ainda irresolvido. e acredito muito que conseguiremos fazer e terminar assim, em benefício do nosso Conselho, em benefício da nossa profissão, da sociedade e da nossa própria saúde também, que nós ficamos felizes quando tudo dá certo, quando tudo acaba bem. Faz bem a saúde também, nós que já estamos aí, eu pelo menos, meio ladeira abaixo, depois dos 60. Então é isso. Pi, muito obrigado, mais uma vez, e vamos em frente aí. Parabéns. Colega Guivaldo. Foi citado, não é? Fui citado. Para mim foi um privilégio ter citado, sobretudo com o propósito da manifestação. Bom, são duas coisas, presidente Guivaldo. Primeiro, quero dar um bom dia a todos e dizer que da minha grande satisfação de estar testemunhando o que eu acabo de ver. Ou seja, pessoas que entendem que estão abaixo de cargos e posições e que estas estão abaixo das instituições, o que eu quero dizer objetivamente é que nós vamos e as instituições precisam continuar fortes. Então é muito bonito o que eu acabo de estar vendo. E eu espero que a outra pendência nós consigamos resolver até dezembro. Sabe do que é que se trata. Bom, a outra questão é a seguinte. Na última reunião do Foro de Presidentes, nós entendemos que estávamos com uma pendência que era não ter na Comissão Gestora do Fundo de Apoio um carro básico. Já que a Cristina é presidente do carro básico, o carro paraíba já foi guinado em uma condição de não básico. E nesse sentido precisamos indicar então e manter uma regularidade regimental. Nesse sentido, naquele fórum foi indicado que o presidente Pedro substituísse ou compor-se junto com a presidente Cristina a Comissão Gestora. Como isso está regulado em resolução e a resolução exige que o nome do representante do carro básico seja apreciado, votado, em plenária e ampliada, essa seria a oportunidade de hoje tratarmos dessa questão então. Então, eu gostaria e solicito que seja incluído em pauta esse assunto. A representação do carro básico no Comitê Gestor dos Caros Básicos. Obrigado, colega Guivaldo, pelas observações iniciais. O colega sempre tem inspirado mesmo essa ação mais afável, sem prejuízo das discussões firmes e necessárias à organização do nosso conselho. Sua presença sempre muito ponderada, equilibrada, tem nos ajudado nesse sentido. E eu gostaria de fazer exatamente uma ponderação. Esse assunto está, inclusive, anotado para a pauta da próxima reunião do Colegiado Gestor. Nós teremos uma reunião plenária ampliada em dezembro. Pela competência da colega presidente Cristina Evelize, o CAL Paraíba conseguiu superar a linha dos CAL básicos, a linha abaixo da qual eles necessitam, aqueles que necessitam de um suporte para cumprir as tarefas definidas em lei. do nosso conselho. Ocorre que nós estamos discutindo a questão do CSC já tem um ano agora, nós estamos complementando, e havia essa possibilidade do CAL Paraíba ficar com o acréscimo da despesa do CSC, o CAL Paraíba retornar à condição de CAL básico. E isso nós vamos saber após essa reunião aqui. E, então, eu sugiro, até pelo momento em que nós estamos vivendo agora, de eleições e tudo, de mudanças próximas no nosso conselho, inclusive, tanto num Estado quanto no outro, dos dois que o colega citou, há mais do que uma chapa, pode haver modificação, inclusive, para o próximo ano. Então, eu sugiro, acho que o bom senso recomenda, que primeiro levemos o assunto, após a discussão dessa resolução que nós vamos tratar hoje, ela seja levada à comissão gestora do fundo, e, aí sim, pautado para dezembro, quando já terão transcorrido as eleições, e aí podemos tratar do assunto a partir de janeiro. Pode ser assim, se todos concordarem. Pois não? A colega Cristina. Bom dia a todos os colegas, é uma satisfação revê-los. Presidente Haroldo, cumprimento a todos em seu nome. Veja, presidente Guivaldo, colegas presidentes aqui presentes, conselheiros federais. Eu própria tinha levado essa sugestão para o presidente Haroldo, quando, na plenária de dezembro de 2013, o Cal Paraíba foi surpreendido com essa ascensão a um Cal médio, saindo, então, da condição de Cal básico. Nós tínhamos uma meta interna no Cal Paraíba, de alcançar essa condição no final desse primeiro mandato. A gente imaginava que isso poderia acontecer no final deste ano de 2014. E, de fato, houve uma antecipação. Eu queria só fazer duas colocações. Primeiro, as palavras generosas do presidente Haroldo, eu não acredito exatamente à minha gestão, eu acredito à gestão dos companheiros que estão comigo, nesse mandato fundador de instalação do Cal Paraíba, e a toda a equipe de funcionários e colaboradores da nossa casa. Que o ano de 2012, de fato, foi um ano de muitas incertezas para todos nós. Nós trabalhamos em cima de receitas, orçamentos, planos de ação e de atividades nas próprias comissões, digamos assim, com questões projetadas, programadas. E, a partir de 2013, a gente conseguiu ter um acompanhamento mais real dessas situações. Isso em todos os estados se refletiu e no próprio CalBR. Mas, quando isso ocorreu, eu própria procurei o coordenador Roberto Simón, que coordena essa instância da comissão gestora, e também coordenador da comissão de planejamento e finanças do CalBR, o presidente Haroldo, e solicitei que fosse pautada essa questão, justamente por eu não ser mais uma representante, digamos assim, legítima, a partir de então, dos caos básicos. E eles me colocaram a questão de que vinha sendo discutido o CSC, o Centro de Serviços Compartilhados, e que, a depender, seria realmente uma questão que poderia modificar essa condição e, novamente, atingir o caldo da Paraíba. E aí, deixando claro para os colegas que acompanham online esta sessão plenária, que não estão muito familiarizados com a evolução dessa discussão, aqui nesse âmbito ampliado, de que, na verdade, digamos assim, essa cintura de valores poderia voltar a atingir o Cal Paraíba, não que o Cal Paraíba tivesse, digamos assim, uma queda na sua eficiência de gestão e fiscalização. Então, nesse sentido, foi uma colocação que os colegas me trouxeram, e eu acatei, acho que até comentei isso logo em seguida, num fórum de presidentes que ocorreu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em março deste ano, salvo erro. Então, assim, eu, de minha parte, coloco à disposição dos colegas do Fórum de Presidentes, que eu não pude participar da nossa última reunião em Macapá, no mês passado, como já havia colocado desde janeiro, quando se confirmou essa situação, coloco à disposição o cargo de representante, como entenderem melhor. De minha parte, eu continuei, digamos assim, vestindo a camisa, até porque ser Cal Médio, na verdade, é uma condição, digamos assim, mais complicada e mais árdua, porque a gente só contribui com fundo de apoio, passa a não receber. Então, isso significou a reformulação imediata de todo um plano de ação e orçamento que o Cal Paraíba tinha para 2014, significando num corte de todos os eventos, praticamente, que a gente tinha para a sociedade e os colegas fora do Cal Paraíba, para eventos externos, digamos assim. Então, de fato, eu acho que merece uma rediscussão, talvez, como o presidente Aroldo falou, a partir da próxima plenária ampliada, de dezembro, quando a gente vai saber a condição do Cal Paraíba, se se mantém ou não. Outro indicativo que eu queria deixar, presidente Aroldo, finalizando, é de que esses mandatos, por essa condição, colega Roberto Simon e os que vierem nos suceder, é de que deveria ser feita essa eleição anual, porque essa condição pode ser atingida a qualquer tempo por algum cal básico. Nós fizemos uma previsão desse mandato dos presidentes representantes de serem casadas com esse mandato de três anos. Eu acho que isso é um reflexo de que merece um amadurecimento. Talvez esses representantes devam ser eleitos anualmente. E aí eu acho que a questão fica pacificada. Obrigada. Obrigado, presidente Cristina. De fato, temos algumas pontuações relativas à resolução que tratou da formação da comissão gestora do fundo, que, inclusive, é anterior ao regimento geral atual. Pelo regimento geral atual, ela tem que ter uma formulação um pouquinho diferente de colegiado, assim como o colegiado de governança do CSC, que já foi composto após o regimento geral. O colega Gilmar, aqui presente de Tocantins, ele, na época, até alertou para isso, que não podia ter o formato de comissão, a partir do regimento geral novo. Então, tem uma série de pequenos ajustes que nós poderemos fazer, até inspirado um pouco no colegiado gestor, no colegiado de governança do CSC, que não envolve a comissão de administração inteira. Da mesma maneira, talvez nós possamos ajustar para não envolver a comissão de finanças inteira, reduzindo um pouco a carga de trabalho sobre o coletivo. Enfim, tem uma série de pontos a ajustar, viu, Guivaldo? Que poderá ser, vamos dizer, acertado, numa tacada só, e após esse período eleitoral, com as coisas mais definidas, após a próxima reunião da própria comissão, a partir dos resultados dessa reunião de hoje. Pode ser assim? Então, tá. Então, vamos lá. Muito obrigado, presidente Guivaldo, muito obrigado, presidente Cristina, e presidente Pedro Resch, a quem eu cumprimento também pela convergência dos presidentes, e certamente ele também será convidado para essa reunião. Bem, colegas, companheiros, vamos então, retornando aqui à nossa pauta, ao item 3, eu peço que coloque na tela, a mesa de apoio, peço que coloque na tela a ata da nona reunião plenária ampliada, e consulto aos colegas, se tem, os colegas presidentes, colegas conselheiros, se tem alguma observação a essa, a acrescentar, retirar, ajustar, melhorar, a ata da nona reunião plenária, ampliada do CalBrasil. Alguma observação? Podemos entender? Presidente, cita ali a ausência de Miguel Pereira em viagem internacional. Desculpe, quem está falando? Marcelo. Ô, Marcelo, desculpe. Nas ausências justificadas, cita Miguel Pereira em viagem internacional. É, foi em abril isso ainda, não é? Não, então, foi a minha viagem. Ah, foi o colega... Eu repetei na realidade, aí tem que ser, Daniel Catelli, suplente. Qual linha, por gentileza? Ausência justificada, 18, 19, 20. Linha 18, Daniel Catelli. É, a ausência de Miguel Álvares Pereira, não é? Licenciado, Daniel. O Daniel também? Estava licenciado também? Não, eu viajei em viagem internacional. Então, tem que transferir o Daniel para as presenças, não é? Não, não, não. Desculpe. Eu justifiquei minha ausência por estar em viagem ao Habitat, lá na Colômbia. O Miguel era meu titular naquele momento, então, ele estaria licenciado, não é? Naquele momento. Ah, perdão. O colega Miguel licenciado por motivo de hospitalização, motivo de saúde. Obrigado, Napoleão. Em licença por motivo de saúde. Colega Miguel Pereira, em licença por motivo de saúde. Obrigado, Daniel. Colega Ana Karine. Bom dia, presidente. Na linha 97, tem um equívoco aí que é a presidente Ana Karine, provavelmente seja a presidente Karine. Karine, com dois N's, Santiago. Isso, 97. Karine, com dois N's, Santiago. Obrigado, colega Ana Karine. Alguma observação ainda? Podemos, então, entender que a ata representa as discussões e decisões daquela reunião. Podemos passar, então, para o regime de votação. Então, em regime de votação, os que estiverem de acordo com a ata, como apresentada e com as correções aqui registradas, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando o braço. Abstenções igualmente. Uma abstenção, colega Bogoni. Não, só do colega Bogoni. O outro estava acenando só. Então, aprovada a ata. Eu peço que coloque, por favor, a ata da décima reunião plenária em discussão. Também a ata da décima reunião plenária, realizada em julho de 2014. Alguma observação, sugestão, complementação, supressão? Então, se todos estiverem de acordo, podemos entrar em regime de votação. Então, em regime de votação, os que estiverem de acordo com a ata, como apresentada, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se manifestem levantando o braço. Abstenções, igualmente. Uma abstenção. Duas abstenções. Então, aprovada com duas abstenções. Muito obrigado. Passamos, então, à ordem do dia. Aos colegas que chegaram após a discussão da pauta, as comunicações foram transferidas para o início da tarde, para que tenhamos conosco o coordenador da Comissão Eleitoral Nacional, que está, nesse momento, em reunião com a empresa responsável pela auditoria da nossa eleição nacional. Na ordem do dia, item 6.1, projeto de resolução que altera a resolução número 71 do CalBrasil. Uma breve digressão aqui. Essa minuta de resolução já vem em discussão há algum tempo, proposta pelo colegiado de governança do Centro de Serviço Compartilhado, encaminhado a esse plenário pela presidência, nos termos regimentais. tem sido discutida no âmbito do Plenário do CalBrasil, da Plenária Ampliada e nos encontros dos presidentes estaduais. Nesse último ano, houve uma série de contribuições que serviram para aperfeiçoar essa resolução, enquanto ela vem, a 71, vinha sendo testada ao longo desse ano. Já havíamos tido uma convergência para um texto, que foi levado a uma reunião extraordinária em Sergipe, mas que, infelizmente, não conseguimos concluir. Mas foi muito bom, porque, na reunião seguinte do colegiado de governança, surgiram alternativas que não haviam sido encontradas antes, relativas ao procedimento de contribuição das diversas partes, do CalBrasil e dos CalEstaduais, da garantia de que essas contribuições fossem colocadas a tempo e numa condição que desse segurança jurídica e legal para o presidente do CalBrasil, seja quem for, no cumprimento de sua responsabilidade de gerir os contratos. Nós, tínhamos apenas como alternativa a partição na origem, e alguns colegas discordavam um pouco da partição da origem, considerando uma interferência e tudo, mas não tínhamos encontrado uma alternativa. Posteriormente, nós, em discussão com o Banco do Brasil, encontramos uma alternativa, que está explanada na resolução que os colegas já têm. E que nos parece muito positiva, inclusive para o CalBR também, porque, pela partição na origem, a partição se dá em percentual. E a definição do valor do CSC se dá em valor fechado. Então, normalmente acontece, ao chegar no final do exercício, já no mês de novembro, uns, dezembro, outros, já atinge o teto da cota específica em reais, e aí o CalBrasil passa a ter que gerenciar o retorno dia a dia, a devolução dia a dia do que é colocado a mais, em função do percentual. E dessa maneira que está disposta na resolução, não. Porque aí, tanto a cobrança quanto a definição de valor são, as duas são definidas em reais. Então, nos pareceu muito boa. Naturalmente, é necessário uma certa segurança, a garantia de que os colegas e o próprio CalBrasil definam a cobrança, o débito em conta, como fazemos, com contas de luz, com outras contas regulares, o débito em conta, para evitar atrasos que possam perturbar ou deixar em risco os demais Cal estaduais, que precisam ter a garantia, e o CalBrasil também, que precisam ter a garantia do bom andamento, do bom fluxo de receitas. Então, essa sugestão foi acolhida pelo colegiado de governança, o assunto retornou à reunião dos colegas presidentes, que também acolheram muito bem a sugestão, fizeram também outras contribuições, que retornaram à outra reunião do colegiado gestor, realizada após a distribuição Eu estou sendo cansativo na exploração? Eu só estou querendo esclarecer para que nós possamos entrar na discussão. Então, depois que nós distribuímos o texto da resolução, na convocação dessa reunião, houve outra reunião do colegiado gestor, que acolheu as sugestões apresentadas pelos presidentes, e fez algumas modificações. Então, esse texto já evoluiu um pouco a partir do dia que foi distribuído a todos, porque acolhe a sugestão, a mudança de percentual, e a criação de um fundo de seguro, um fundo de segurança, e acredito que assim houve uma convergência geral, não tenho impressão que ficou bem para todos, trouxe segurança para todos. Eu, a exemplo das discussões de ontem, da resolução sobre RRT, que também teve que retornar ao plenário, eu sugiro que nós iniciemos a discussão dessa resolução a partir do artigo 8º, porque é a partir dele que aconteceram modificações, até o 8º já havia sido discutido, em duas reuniões, e já acredito que não há mais nenhuma observação. Se houver, naturalmente, qualquer colega, por favor, aponte e retornaremos a qualquer artigo, inciso, parágrafo anterior. Mas eu sugiro ao colega Anderson, que tem coordenado as reuniões do Colegiado de Governança, que inicie a leitura, a exemplo da nossa reunião de ontem, inicie a leitura pelo artigo no qual nós havíamos parado. Então, eu vou passar a palavra aqui para o colega Anderson Menezes, coordenador desse colegiado, pedindo o apoio dos colegas Oswaldo e os demais que participam do colegiado, nas discussões. Por favor, Anderson. Oi. Obrigado, presidente Aroudo. A introdução foi providencial, porque nos poupa aqui um resgate do que aconteceu de Aracaju para cá. Nós tínhamos uma resolução em Aracaju sendo analisada, e paramos a análise e apreciação desse plenário, exatamente no artigo 8º, onde discorre da forma de pagamento do CSC pelos estados e pelo Distrito Federal. Paramos porque tivemos entendimento divergente quanto a essa forma. Lembro dos senhores, a forma apresentada era através de partição na origem, houve uma solicitação de uma outra forma, e de lá para cá tivemos algumas reuniões do colegiado, onde chegamos num texto acordado pelo colegiado e também acordado pelo grupo de presidentes, pelo encontro de presidentes último, que eu gostaria que se fosse colocado na tela, por favor, o texto da última versão do CSC. Eu vou acolher a sugestão, presidente, e partir a leitura do texto do artigo 8º, que foi de onde nós efetivamente paramos. Antes, presidente, eu peço licença para fazer um agradecimento aqui aos presidentes Jefferson do Paraná, Afonso de São Paulo, por ter recebido a nossa colega Gislaine numa conversa que a comissão de organização está fazendo a respeito dos escritórios descentralizados. Falar também que a próxima visita da colega será em Minas Gerais, viu, presidente Joel? Obrigado por ter aceito esse nosso convite, da Gislaine estar lá, e também comunicar ao presidente Sidney que nós estamos avaliando a possibilidade de estar no Rio de Janeiro, viu, Sidney? Conversando a respeito dos escritórios descentralizados. Desses estados, porque esses estados estão em processo de instalação ou já instalados os escritórios descentralizados, e, como vocês sabem, a COA está buscando essas experiências para que a gente possa fazer uma norma que seja adequada a todos. Bom, dito isso, senhor presidente, eu passo a leitura, então, do artigo 8º. Por favor, presidente Sidney. Exatamente, exatamente. Vamos lá. Artigo 8º. O compartilhamento das despesas incorridas na gestão, manutenção, evolução do serviço compartilhado, do Centro de Serviço Compartilhado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, atenderá ao seguinte. 1. Caberá ao CAU-BR o custeio de 20% das despesas com os serviços referidos nas letras A, B e C, dos itens 3 e 4, letras D, E, F, G, do artigo 2º desta resolução. Caberá aos CAU-F o custeio das despesas na proporção de 80%, com os serviços referidos na letra A, B e C, dos itens 3 e 4, D, E, F, G, do artigo 2º desta resolução. Sobe, por favor. B, o custeio das despesas com os serviços dos itens 1 e 2 da letra C do artigo 2º desta resolução, em valores correspondentes e proporcionais ao uso efetivo do CAU-F, sendo que o encontro de contas será feito no primeiro mês do exercício subsequente. Parágrafo 1º. O custeio das despesas que trata o CAPT desse artigo será efetivado pelos entes institucionais do CCC através do pagamento mensal de boletos bancários, cada um destes de um valor de 1,12 avos do total a serem emitidos pelo CAU-BR, a partir da apuração do orçamento anual dos serviços a serem compartilhados pelo CCC. Parágrafo 2º. A quitação dos referidos boletos deverá ser realizada por meio de agendamento eletrônico de todas as parcelas boletos bancários, pelos entes institucionais, com a instituição financeira. Parágrafo 3º. A não quitação na data prevista determinará a atualização do débito pela taxa SELIC correspondente ao período do atraso. Essa é a inclusão de um novo artigo que trata da questão do fundo de reserva para uma segurança, para eventuais atrasos, não programados, obviamente, pelos entes do CCC, para que o gestor do CAU-BR não seja obrigado a atrasar os compromissos com as empresas contratadas para a prestação desse serviço. Será mantido em segunda conta específica do CCC um fundo de reserva formado por recursos adicionais necessários para cobrir eventuais contingências no custejo dos serviços gerenciados pelo CCC. Parágrafo 1º. O montante do fundo de reserva de que trata o capítulo desse artigo será referente a 10% do orçamento anual do CCC, a ser arcado pelos entes institucionais, em conjunto com as parcelas devidas mensalmente, conforme previsto no parágrafo 1, 2, parágrafo 1º, 2º, inciso 2º, do artigo 8º. Parágrafo 2º. O valor referente ao fundo de reserva ser cobrado nos orçamentos anuais dos anos subsequentes deverá ser calculado de modo a manter o fundo no teto de 10% do orçamento anual em curso. O valor do teto do fundo de reserva de que trata o parágrafo 2º será acompanhado quadrimestralmente pelo CCC, pela governança do CCC, que poderá sugerir ajustes em função dos seus rendimentos financeiros e necessidades de atualização. Parágrafo 4º. Os recursos referentes ao fundo de reserva de que trata o capítulo desse artigo serão cobrados a partir de janeiro de 2015. Artigo 9º. A execução do disposto dessa resolução serão observados os seguintes procedimentos. 1. A administração orçamentária e financeira da totalidade dos recursos alocados ao CCC-CAL, incluindo os aportes do fundo de reserva de responsabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, ficará sob responsabilidade do CCC-CAL. 2. As despesas de responsabilidade do CCC-CAL serão lançadas à conta do Centro de Cursos em que os valores estejam alocados, sendo como tal lançados nas contas gerais do CCC-CAL. Os recursos que tratam o inciso 1 serão creditados e movimentados em conta corrente bancária específica. 4. Os aportes de responsabilidade de cada índice institucional do compartilhamento serão apurados pelo Colegiado de Governança e o Centro de Serviços Compartilhados, respeitados os parâmetros de rateio do compartilhamento nos termos do artigo 8º. 5. O Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, CG-CSC, será competente para opinar em todas as questões relacionadas ao compartilhamento. 6. O CAU-BR prestará contas quadrimestralmente ao CG-CSC da gestão dos contratos e das despesas realizadas com o CCC-CAL. 7. O CG-CSC apresentará trimestralmente aos entes institucionais indicadores de desempenho no cumprimento das metas e desenvolvimento dos serviços executados. Artigo 10. Os valores referentes ao custeio do CCC-CAL de cada exercício deverão constar das diretrizes orçamentárias para elaboração do plano de ação ou orçamento anual de cada CAU-F e parágrafo 1º. As estimativas dos valores referentes ao custeio do CCC-CAL para o exercício de 2014 serão orçamentariamente o que estão disciplinados no anexo 1 desta resolução, cujas alterações, quando necessárias, ficarão dependentes da aprovação do CG-CSC-CAL, ouvidos em entes institucionais do compartilhamento. Artigo 11. Os recursos a serem alocados pelo CAU-F básicos, relativo ao custeio do CCC-CAL, deverão constar do cálculo do fundo de apoio no termo da resolução nº 68, de 6 de dezembro de 2013. Artigo 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, Haroldo Pinheiro e Vilar de Queiroz, presidente do CAU-BR. Esse é o texto, senhor presidente, e esse a seguir está o anexo 1 com os valores discriminados de cada serviço que são constantes deste compartilhamento entre os causos estaduais e o Distrito Federal e o CAU-BR. Esse também não foi alterado da última discussão para cá. Bem, nós temos um destaque aqui, no parágrafo 2º do artigo 8A, do colega Alberto. Parágrafo 2º do artigo 8A. Só uma sugestão ali, uma sugestão de redação. Parágrafo 2º. O valor referente ao fundo de reserva a ser cobrado nos orçamentos anuais dos anos subsequentes deverá ser calculado de modo, eu vou sugerir assim, a repetir, a manter o fundo de reserva e substituir teto por limite. Porque a redação ficou meio estranha, manter o fundo no teto. Então, só para a gente deixar uma redação mais... A relatoria acolhe com louvor a redação, colega presidente. É que as discussões foram intensas, sabe, fundo vira teto, é um problema. Muito obrigado, Alberto. Para que a gente não passe vergonha. Colega Napoleão, destaque no artigo 10º. Eu queria... Em relação ao artigo 10º... Aquele que fala de ouvidos, os entes. É o parágrafo 1º do artigo 10º. Pois é. Eu acho que... Eu não sei, fiquei preocupado em relação a isso, porque as deliberações caberiam, então, a esse conselho gestor, né, esse conselho gestor do CSC. E essa questão de ouvidos, os entes, me parece que, de certa forma, transfere a deliberação que seria dos entes, a meu juízo, para esse conselho. Eu acho que a deliberação final sobre essas questões devem ser dos entes, que, na verdade, são as autarquias, né. Então, elas têm uma direção, o presidente de cada uma. Então, eu creio que, talvez, aí, eu não estou querendo fazer uma retificação, não é isso, né, mas colocando essa preocupação em relação à questão da deliberação, quem delibera, né, sobre essa questão. A outra questão que eu queria colocar, talvez fosse o caso de ter um parágrafo aí também a mais, tratando da garantia, né, quer dizer, nós tínhamos que ter, com esse sistema, a garantia de que não vai cessar o serviço, mesmo que um dos entes, por algum motivo, involuntário ou não, cesse de fornecer os recursos. Há uma possibilidade, um bloqueio de conta, uma coisa assim, e aí é necessário que esteja colocado expressamente o que interessa realmente aos nossos arquitetos registrados, é a garantia de que o serviço não cessará para todo o Brasil em nenhuma hipótese, né. Então, acho que deveria ter uma cláusula de parágrafo aí no artigo 10, desta garantia também. Só uma correção, antes de passar a palavra aqui para o colega Anderson, relator aí da matéria. Na verdade, pela nossa lei, quer dizer, respeitada o sistema federativo, as decisões são da plenária ampliada. As decisões são da plenária, do CalBR ampliadas. O colegiado gestor, naturalmente, tem a representação dos presidentes estaduais e dos conselheiros, ouvindo os entes institucionais todos, CalBR e Calestaduais, encaminham a proposta ao plenário do CalBrasil, que na sua competência aprovam, como estamos fazendo hoje na aprovação dessa própria resolução. Colega Anderson, alguma complementação? Quanto à segurança, colega Napoleão, já está garantida com aquele fundo de reserva, que é destinado exatamente a isso. E se algum, como está dito lá, por algum contingenciamento, por alguma dificuldade, se houver a paralisação do pagamento, por um tempo ou outro, de algum Cal estadual, ou do CalBR, aquele fundo supre e garante o financiamento dos serviços para todo esse sistema autárquico do Cal. Subentende-se que garante, mas não está explícito isso aí. Achei ele interessante que explicitasse que garantiria. Porque está subentendido que o fundo serve para isso. Mas a garantia tem que estar expressa. Penso eu. Já pondero, colega Napoleão. Primeiro, com relação a essa questão da deliberação. É assim, como trata-se de recursos orçamentários, recursos orçamentários são dos CAU-F, é imperioso que se ouça os presidentes do CAU-F, ou seja, os entes institucionais, porque de lá sairão os seus orçamentos para o cumprimento disso. Na realidade, nesta matéria, por exemplo, o colegiado de governança, que inclusive tem representações dos presidentes, tem representações deste plenário, ele simplesmente opina com relação ao que deve ser compartilhado agora, desse ano, qual é o valor de cada um, mas a decisão efetivamente vem da colocação dos orçamentos lá. E depois, obviamente, será ratificado aqui nessa plenária, que é o LOCUS, para poder fazer, como bem colocou aí o presidente Aroto. Com relação à garantia, o fundo é exatamente para se tentar ter uma segurança no orçamento anual, para que algum furo, ainda que involuntário, nesse fluxo de caixa, por parte dos estaduais, inclusive por parte do CalBR, que contribui com 20% disso, possa ser suprido. Não existe, não existe garantia alguma em contratos, perfeito, que são feitos por duas partes. Ou seja, se a parte contrária não quiser efetivamente realizar o serviço, por um problema de falta de pagamento, é essa situação. Agora, isso dificilmente acontecerá, até porque o nosso sistema, quando se fala em cessar serviços, dificilmente será cessado. Todo esse compartilhamento, ele está sendo feito para poder manter o serviço, mas para evoluí-lo também. Com as possibilidades que nós estamos organizando, por exemplo, como a compra dos códigos fontes do sistema SICAL, finalizando essa compra do código fontes do sistema SICAL, aí é que reduz ainda mais o risco, efetivamente, para a possível não evolução, podendo ser feito, inclusive, com o pessoal interno. Então, é uma segurança para que o gestor do CalBR, então, que está gerenciando esses contratos, não sejam obrigados a não arcar com as suas responsabilidades. Por isso, chegamos a um acordo desse percentual de 10%, e que se manterá nesse limite, como bem colocou o colega Alberto, de 10%, para que a gente consiga ter uma segurança com relação a isso. Eu não vejo problema algum nesse texto, se é que eu consegui esclarecer. O colega Oswaldo também pediu para se manifestar, e nós temos aqui uma sugestão de redação complementar ao parágrafo 2º. Vamos submeter à relatoria aqui. Colega Oswaldo. Bom dia a todos. A minha contribuição vai no sentido de considerar que essa resolução, de certa maneira, ela deve ter um caráter temporário, porque nós precisamos evoluir nesse processo e construir, na verdade, alguma coisa mais profissional em termos do compartilhamento, que eu acredito que deve passar pela construção de um consórcio. E aí, a partir da construção desse consórcio, a margem, a possibilidade de um ente se retirar, começa a ficar cada vez mais difícil, mais reduzida. Isso também reforçado pelo que o Anderson disse, com relação à questão da propriedade intelectual agora do nosso sistema, que está aí nas portas para acontecer. Mas eu estava pensando aqui, por isso que é bom, embora a gente tenha tantos gastos, já gastos não, mas investido tanto tempo na discussão dessa resolução, sempre é bom ouvir. Eu, pelo menos, acredito que... E quando o conselheiro Napoleão faz essa colocação ali da aprovação final dos recursos a serem investidos, no parágrafo primeiro do artigo 10, talvez também devesse ficar registrado que, da maneira com que está escrita, não está subentendido, por exemplo, o que vá passar pelo plenário. Eu não vejo... Eu tenho a sua gestão. Talvez a gente pudesse inserir, até como para deixar muito mais explicitado o processo. Então, a sugestão vai no sentido de que a aprovação, na realidade, pelo plenário do CAL-BR, pelo plenário do CAL, após, aí sim, ouvir o colegiado de gestão e os entes institucionais. Por que eu estou dizendo isso? Esse processo todo de aprovação e construção dessa resolução, em certos momentos, ficou travado exatamente por isso, pela não clareza das competências. Isso, em determinados momentos, chegou a prejudicar o processo. Então, é a sugestão que eu faço. A outra questão, eu estou aqui como representante nesse colegiado, eleito, eleito pelos presidentes. E eu acho que esse processo de colegiado, de coordenação colegiada, ela poderia, ela deveria se reproduzir em outras situações do Conselho, porque ela tem demonstrado, primeiro, uma vontade muito grande das duas partes em interagir. E é a forma que eu vejo, mais eficiente e eficaz, das duas partes se interagirem. Presidências, de Uefes e o CAL-BE. Obrigado. Obrigado, Osvaldo. Das sugestões, eu vou submeter aqui, inicialmente aqui, ao relator e ao plenário, conversando aqui com os colegas, no parágrafo 2º do artigo 8º A, cadê o Rodrigo? Parágrafo 2º do artigo 8º A, 10% do orçamento anual em curso, vírgula, vírgula, de modo a garantir a continuidade, de modo a garantir a continuidade dos serviços aos CAL-F e CAL-BR. Viu, Anderson? Bom, então, vou passar a outra também aqui. Lá no parágrafo 1º do artigo 10º, no último trecho da sentença, necessárias vírgula, ficarão dependentes da aprovação, no lugar de aprovação, análise, análise, pelo CGCSC, vírgula, ouvidos os entes institucionais do compartilhamento, para encaminhamento, aí eu acrescentaria, para encaminhamento, a deliberação da plenária ampliada do CAL-BR. A deliberação da plenária ampliada do CAL-BR. Eu submeto a relatoria inicialmente, para ouvir o plenário em seguida. Sr. Presidente, começando pelo último aí, pela alteração no parágrafo 1º do artigo 10, é redundante a colocação, mas a relatoria não vai se opor, porque quando o parágrafo trata de cujas alterações de um anexo, o anexo é uma resolução, só se altera a resolução ou parte dela no plenário do qual ela foi aprovada. Mas não há problema algum para se explicitar com relação a isso. Isso estava implícito por conta exatamente do processo e o fluxo de aprovação de uma resolução. Mas a relatoria acorde sem problema nenhum a contribuição do colega Oswaldo. Deixa eu olhar a proposição do parágrafo 2º, um fundo de reserva, um limite do orçamento anual, de modo a garantir a continuidade dos serviços com a UF. Ótimo, não tem problema nenhum. A relatoria também acorde a proposição do colega Napoleão, feita aí pelo presidente. Obrigado. Não temos mais destaques, alguma observação a mais? Colega Carine Santiago, aniversariante. Bom, bom dia a todos. Só antes de fazer meu comentário, queria só agradecer suas palavras, mas é que não teve festa nenhuma. Viu, presidente? Para que isso não seja mal interpretado. Bom, comentando sobre a questão dos 10% do orçamento, eu queria só esclarecer aqui aos causos básicos, que esse custo de 10% tem que ser considerado nas organizações para os orçamentos 2015, agora, mas também comentar que esse valor, ele vai ser repassado à comissão de fundo de apoio, certo? Será crescida. Então, eu queria deixar registrado que esse valor deve ser apreciado também pela comissão do fundo de apoio ao qual os integrantes fazem, estão presentes aqui nessa plenária, certo? Porque os causos básicos, o sistema de pagamento e ressarcimento desse valor, ele é submetido da mesma maneira que o primeiro valor a ser pago. Obrigada. Perfeito, Carinho. Muito obrigado. Essa situação, presidente, está garantida no artigo 11, está? É, está citado no artigo 11. Obrigado. Perfeito. Bom, não temos mais inscrições. Eu pergunto aos colegas se estão bem informados sobre a matéria e em condições de votá-la. Podemos passar o regime de votação? Então, em regime de votação, os que acompanham o voto do relator a proposta, o projeto de resolução apresentado pelo relator se manifestam com sim. Os que são contrários, não, abstenções. Acre. Se manifestam um por estado, na palavra do conselheiro federal eleito. Acre, ausente. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim, senhor presidente. Goiás. Goiás. Ausente. Maranhão. Maranhão. Ausente. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Ausente. Mato Grosso. Mato Grosso. Ausente. Pará. 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 Ausente. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de Ensino. Sim. Então, meus cumprimentos, aprovados pela unanimidade dos presentes. Antes de devolver a palavra ao colega relator para as considerações finais, eu gostaria de fazer um registro aqui da minha alegria, certamente refletindo a alegria do nosso plenário, de conselheiros federais, pela conclusão das discussões dessa matéria. Exatamente porque ela conclui. Eu peço a atenção dos colegas da mesa de apoio e os colegas aqui presentes no plenário. Alegria porque, com essa aprovação, nós podemos considerar concluído o básico da instalação do nosso conselho. Quer dizer, temos, por fim, uma estrutura administrativa, organizacional, agora em condições de enfrentar, de iniciar o enfrentamento dos desafios para trazer à contemporaneidade a nossa profissão. Atrasamos por tantos anos a criação do nosso conselho no nosso país e, finalmente, nessa gestão fundadora, conseguimos, então, armar, articular, deixar garantida a condição de funcionamento nacional do CAU Brasil, com a ocupação geográfica de todo o território nacional, com um CAU em cada estado, com a garantia de que cada CAU estadual terá a condição de responder às necessidades da fiscalização, da orientação, da organização da prática profissional. Qualquer CAU do Brasil pode ser cobrado pelos arquitetos, porque foi garantida por esse plenário a condição de atender aos ditames da Lei nº 12.378, de 2010, e com condições tecnológicas suficientes e igualitárias em todo o país. Os meios de produção, os meios de atendimento aos serviços necessários, ao atendimento à sociedade, aos arquitetos em todo o país, estão também garantidos. Então, o tripé que fundamenta, que dá condições, que organiza o funcionamento do CAU em todo o país, está garantido. Então, eu cumprimento, empenhado, os colegas desse plenário, presidentes estaduais, conselheiros federais, os funcionários que tanto contribuíram e auxiliaram, não só do CAU-BR, também dos CAU estaduais, para darmos por concluídos esses fundamentos do funcionamento do nosso conselho e com uma ação inovadora, acompanhando o que a nossa lei determina e que a diferencia da antiga lei que organizava a nossa prática profissional, a fiscalização do exercício profissional no nosso país. Então, meus cumprimentos emocionados a esse plenário e a todos os que contribuíram para que concluíssemos essa tarefa. Meus parabéns a todos e muito obrigado. Eu passo a palavra aqui, principalmente, ao relator, na sequência ao colega Raquelson, que coordena o Colegiado de Presidentes, e seguido ao colega Donato do Pará. Colega Anderson. Senhor presidente, colegas, a minha palavra é também de agradecimento. Nós concluímos um processo cansativo de um ano de discussão. Eu não poderia deixar aqui de citar a participação nesse processo. Primeiro, dos colegas presidentes, que foram representantes desse CC, Luciano, Carine, Oswaldo e Jefferson. Meu agradecimento pela paciência e pelo bom nível de debates que o levaram. Eu fui designado pelo colega Arudo para coordenar esse grupo, e tive sempre o apoio de todos os presidentes, principalmente do colega Oswaldo, que trocamos essa... coordenamos esse grupo todo. Aos colegas Roberto Simon, que participou também como representante da comissão dessa discussão por um bom período. Ao colega Saad, sempre muito atento e com muitas boas contribuições com relação a essa matéria. Mais recentemente, a colega Cláudia, substituindo aí o colega Simon nessa tarefa. Aos técnicos da nossa casa, seu presidente, Edson, Mirna, Daniela, Andrei, que foram, não me diram esforços para estar em todos os momentos de debate, preparar os documentos, as informações necessárias para que a gente pudesse tomar as decisões. Ao apoio técnico, que a gente não pode deixar de citar, o Rodrigo, a Carol, o Caio, o Vinícius, o Hermann, que, inclusive, alguns desses nem estão mais conosco no CalBR, já saíram disso. E, obviamente, é esse plenário por ter acolhido a proposta do CSC, a esse debate que nós fizemos. Acho que, de fato, nós demos um passo imenso, seu presidente, para a nossa organização. Atribuo isso uma vitória do diálogo. Uma vitória do diálogo, seu presidente. Muito obrigado. Obrigado, colega Anderson. São termos inscritos os colegas Raquelson, Nonato e Osvaldo. Pela ordem, colega Raquelson, na sequência, colega Nonato. Bom dia, presidente Haroldo. Bom dia, colegas presidentes, conselheiros federais, equipe técnica do CalBR. Eu seria redundante se fosse falar da minha alegria também, presidente Haroldo, que é igual a sua, que é igual a do conselheiro Anderson, por esse momento. Eu acho que todo o processo de conquista, ele é duro, de fato. Ele precisa de idas e vindas, idas e vindas, vindas e idas. E conosco não foi diferente da construção do CSC. Lembro aqui da nossa reunião de Aracaju, tanto de presidentes como da Plana Ampliada, onde foi o seu momento mais agitado com relação a essa construção. Mas ali eu tinha consciência que realmente era parte do processo. Precisávamos passar por esse processo para poder chegarmos hoje, com essa construção e talvez com a maior iniciativa do Cal como um todo, em direção dos objetivos que nós estabelecemos lá atrás, para os arquitetos e para a arquitetura nacional. Me sinto honrado, muito honrado, muito feliz por ter participado desse momento e ter visto, na verdade, a consolidação do nosso fórum de presidentes. E agradeço, agradeço aos conselheiros federais pelo entendimento da necessidade e dessa construção conjunta entre os presidentes e os conselheiros federais. Porque está nas nossas mãos essa construção. E eu acho que nós hoje demos um passo enorme nesse sentido. E, por mim, eu acho que, por mim, minha missão estaria hoje cumprida com relação ao que me propus no fórum de presidentes. Então, mais uma vez, agradeço a todos e adiante. Muito obrigado, colega Raquelson. Colega pela ordem, colega Nonato. Na sequência, o colega Osvaldo. Bom dia a todos. Presidente, no ato da votação, eu estava no telefone no telefone com o nosso coordenador Doffman. E eu gostaria de solicitar o meu voto sim, como já acontece em outras votações. Claro que não gostaria de ficar ausente desse processo. Muito obrigado, colega Nonato. Então, se o plenário concorda, eu peço que seja registrado o voto sim do Pará nessa votação. Plenário concorda? Todos de acordo? Senhor presidente. Eu também gostaria de fazer a mesma solicitação. Igualmente, então, se o plenário assim concorda, fica registrado o voto sim de Goiás na votação que terminamos de realizar e que ainda está em discussão. Obrigado, colegas Arnaldo e Nonato. Pela ordem, colega Osvaldo. Na sequência, colega Cláudia Pires. Não, primeiro o colega Osvaldo. Bom, realmente eu não poderia deixar de me expressar nesse momento em relação a uma grande, o que eu considero uma grande vitória de todos. o grupo de presidentes, desde o começo, desde as primeiras reuniões aqui em Brasília, no sentido e com exato desejo da construção de um processo de gestão do Conselho. Por quê? Porque nós precisávamos exatamente disso, de orientação para gerir uma coisa que era nova para nós. Em função disso, que nós escrevemos a Carta de Goiânia. Eu relembro aqui os colegas presidentes. A Carta de Goiânia diz exatamente, começa exatamente reafirmando a unicidade do sistema, o desejo dos presidentes em manter a unicidade do sistema sob a liderança do presidente do CAU-BR. Esse, o significado dessa afirmação, eu acho que é coroada hoje com um processo que nós conseguimos, a duras penas, fazer evoluir. Mas faço ainda a questão de relembrar que também dentro do grupo de presidentes, nós criamos uma comissão de gestão e essa comissão foi a comissão, exatamente a comissão que migrou para dentro desse colegiado de gestão. Presidente Luciano, Carine e presidente Jefferson e eu. Isso, na verdade, nasceu lá atrás como um desejo muito grande dos presidentes em articular uma ação conjunta para a gestão do Conselho. Eu faço questão de registrar isso porque é um momento histórico, sim. É a chegada de uma grande partida, vamos dizer assim. É o momento da chegada de uma grande partida que da mesma maneira que emocionou ao presidente Aroldo, me emociona, porque nós vimos isso nascer. E estamos vendo hoje ele ser uma realidade para todos nós. É natural que durante esse processo todo, nós passamos por outras fases. Algumas delas, que no início pareciam uma luta, para nós hoje já não tem mais sentido nenhum, que é a oficialização do que chamamos de Fórum de Presidentes. Já não há mais sentido nem necessidade disso, porque o Fórum se instalou definitivamente como um grande instrumento de gestão e controle do Conselho, em apoio às decisões desse plenário. E é lógico também que não posso deixar de dizer aqui, de me fazer referência à condução dos colegas, inicialmente, que coordenaram o grupo de presidentes. Eu faço questão de chamar de grupo de presidentes porque oficialmente não existe fórum nem colegiado de presidentes. É apenas o grupo de presidentes. Eu tive a honra de coordenar inicialmente esse grupo, logo depois o presidente Alberto, que fez uma coordenação maiúscula, e finalmente, Raquelson, com a maneira nordestina e sempre acolhedora de conduzir todos os processos. Então, eu deixo registrado. É naturalmente que é apenas o registro de um acontecimento que foi fundamental para a construção do que hoje nós estamos comemorando. Muito obrigado a todos, em especial aos colegas presidentes, por terem, de alguma maneira, acreditado no meu trabalho e me colocado na comissão. Muito obrigado a todos. Presidente. Obrigado. Presidente Haroldo. Sim? Eu gostaria de fazer uma solicitação. É que eu tive que sair para atender um telefonema e parece que já houve a votação hoje. Sim, mas ainda está... Eu gostaria de registrar meu voto. O ponto de pauta não está fechado ainda, então, eu submeto ao plenário aqui o registro do voto sim da colega Cássia Abdala de Mato Grosso. Se todos estão de acordo, eu peço, então, à mesa que faça o registro, voto sim de Mato Grosso. Muito obrigado, Cássia. Obrigada. Temos inscritos aqui as colegas Cláudia Pires e Karine e o colega Luciano. Cláudia Pires, por gentileza. Bom dia a todos e todas, presidentes, presidentas, presentes também a esse plenário. O que eu queria só manifestar aqui, diante do depoimento do presidente Haroldo, é saber que hoje nós conseguimos aqui, com satisfação, a resolução que consolida mesmo a construção desses compartilhamentos que são tão importantes para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Lembrando sempre a defesa da unicidade e, principalmente, da existência de caos em todos os estados da federação, com a mesma qualidade, com a mesma expertise e a mesma identidade. Isso é que é importante. Eu gostaria de parabenizar o presidente Haroldo pela condução desse processo, dizer que é uma satisfação estar aqui hoje, junto com todos os presidentes, nessa convergência em torno desse tema, no momento que a gente está passando pelo processo de renovação do Conselho. Então, que fique registrado aqui a importância de nós, no futuro, revermos essas falas que dizem respeito àquilo que nós começamos a fazer no início desse mandato. Que a gente não esqueça, no decorrer do processo eleitoral, e depois dele, aquilo que a gente se comprometeu a fazer aqui. E que essa condução do compartilhamento, tanto para os caos básicos, quanto para o centro de serviços compartilhados, seja uma política de Estado verdadeiramente defendida por quaisquer dos conselheiros federais ou presidentes de Estado que venham a tomar a condução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo na próxima gestão. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado pelo registro. Colega Luciano Guimarães. Presidente Haroldo, conselheiros federais, demais presidentes de caos, apesar de os que me antecederam, inclusive o presidente Haroldo, ter feito todo um conjunto de referências sobre esse momento, o que construímos nesse programa, não poderia deixar de também pedir a palavra para reafirmar a minha satisfação de ter participado desse grupo e de constatar alguns detalhes que são bastante significativos nesse processo de construção. inicialmente, de usuários, passamos a entes institucionais do sistema. De comissão, passamos a colegiado gestor. Isso, por si só, já dá uma demonstração da compreensão que tivemos do significado do significado do significado que é o SICAL para garantir serviços em todo o território nacional, aquilo que decidimos desde 2011 ainda na CCARC, construir caos em todo o território nacional. e também, evidenciar a importância do Fórum de Presidentes. Um colegiado também que não conseguimos fazê-lo de forma institucional, mas operou com uma importância fundamental na gestão de todos os conselhos, na troca de informações de todos os conselhos e, principalmente, na construção da Comissão de Serviços Compartilhados. Fizemos reuniões extras. Cada um, existiam as questões de segurança jurídica, a vontade de cada um fazer o seu, de forma específica, de atender a uma demanda localizada em um determinado Estado, mas tudo isso foi superado pela compreensão dos colegas do Conselho Federal, pela compreensão dos presidentes de CAL e da Comissão Gestora para chegarmos hoje a esta condição de escrevermos que os serviços estão garantidos em todo o território nacional. Eu acho, usando as palavras do conselheiro Anderson, é uma vitória da compreensão, é uma vitória da vontade de fazer, é uma vitória da responsabilidade que todos demonstraram ter na construção do CAL. Obrigado. Obrigado, colega Luciano, também pela sua reflexão. Me desculpe aqui com o colega Carine, eu tinha dito que ela estava inscrita e saltei a inscrição dela. Por favor, Carine. Não é problema. Eu queria também deixar o meu relato como faço parte desse colegiado, que hoje é colegiado, primeiro por uma comissão, como o Luciano mesmo disse. Eu não vou estender muito a minha fala, acho que todos falaram já a realidade do colegiado, como eu me manifesto e represento os caos básicos nesse colegiado, então, eu queria também falar em nome de todas as reflexões acolhidas pela minha pessoa em relação às dificuldades que os caos básicos têm de implantarem serviços de tecnologia e da informação. E em todas as manifestações houve discussão, houve compreensão, então, eu queria deixar esse depoimento da importância da vitória da compreensão, da vitória da compreensão e da vitória do entendimento que foi esse colegiado. Com esse colegiado, nós todos amadurecemos, principalmente os presidentes que estão, que fazem parte do colegiado, amadurecemos em todos os sentidos, tecnologicamente, principalmente, porque aprendemos termos bem interessantes, que não fazem parte da nossa linguagem, termos relacionados à tecnologia, então, houve um amadurecimento da democracia, houve o amadurecimento dos momentos difíceis mesmo que foram superados ao longo desse, desde todas essas inúmeras reuniões que aconteceram, mas que foram necessárias. Então, o que eu tenho a dizer é que a gente tem que continuar, não pense que acabou, a gente vai continuar fazendo a governança do CSE e que as próximas gestões tenham o mesmo comprometimento que essa gestão teve, que esse colegiado gestor teve também. Obrigada. Obrigado, colega Karine. Colega Cristina, presidente da Paraíba. Colegas, eu queria só ressaltar, na fala do presidente Luciano, a importância desse resgate que ele faz para a memória da fundação, da instalação, do nascimento do nosso conselho, presidente Haroldo, que também participou junto com o Luciano, comigo e outros poucos colegas que estão aqui, do ano de transição de 2011, onde se imaginou e se trabalhou duramente para que os nossos principais serviços entrassem em funcionamento logo a partir do início de janeiro de 2012. E essa noção, Luciano, que você coloca para o plenário, e que eu acho importantíssimo estar registrado em ata, de que o pensamento inicial, e por isso foi respaldado por unanimidade por esse plenário, foi de que o nosso cal fosse, de fato, federativo. Nosso cal fosse, de fato, um cal, uno, e essa questão da unicidade hoje se reflete com essa resolução, e eu acho que fica um marco legal, vamos dizer assim, para os que vão nos suceder daqui em diante. Essa postura é importantíssima de ser registrada. Obrigada, colega. Isso, inclusive, daquele grupo de 2011, do grupo de transição que o colega Luciano citou, além da colega Cristina, do colega Luciano, de mim próprio, temos outros aqui que continuaram trabalhando aqui, a colega Mirna, também, que participou daquele grupo, para o colega Nonato, deixa eu ver aqui, o colega Gislaine, o colega Roberto Pi, o Tibiri Sá, também, várias vezes, compareceu, o colega Hermes, está aqui, está? Cadê o Hermes? Ah, está ali o Hermes, o colega Oscarito, enfim, vários dos colegas que participaram daquele período continuaram em outras funções, em outras tarefas aqui no nosso conselho, mas, é uma homenagem, então, a todos, os que participaram das discussões da transição do ano de 2011, na pessoa desses que continuam aqui presentes ainda, e poderemos transmitir a eles que conseguimos realizar esses fundamentos todos. Bem, não temos mais inscritos, eu, então, torno a cumprimentar a todos, e já lembro, já há uma convocação para a reunião desse colegiado de governança, para prosseguir no seu trabalho, o desafio agora é começar a planejar a evolução desse sistema que tem suas bases já instaladas, planejar a evolução, vamos dizer, quais serão os investimentos futuros, a progressão, a incorporação, há assuntos que foram surgindo, há técnicas, tecnologias que foram surgindo ao longo do caminho, como o arquiteto colaborador, como é que chama? Arquiteto protagonista, o Arquimob, que iniciou no Cal Minas, e que já está à disposição de todos os calos estaduais, e a ideia também do, como chama, do QR Code, tem uma palavra, uma expressão em português, mas eu não estou lembrando, QR Code, código bidimensional, também para incorporar, para ser feita a fiscalização sem precisar entrar na obra, enfim, vai incorporando, é um sistema aberto, e que vai incorporando essas tecnologias novas, não é, Mirna? e outras mais que estão aí, vamos dizer, sendo gestadas e tudo, e que passarão aí pela discussão inicial no colegiado de governança e chegarão aqui ao plenário. O colega Celso Costa está presente? Ainda não fechamos a discussão, quer registrar o voto também? Então, eu peço também à mesa, com a concordância do plenário, que registre o voto sim do Estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado ao colega Celso. Anderson, algum assunto a mais? Podemos passar adiante? Então, muito obrigado a todos. São relógio ruim. São 10 para as 11. Creio que nós poderíamos iniciar o ponto de pauta subsequente. Creio que nós podemos iniciar, o ponto de pauta subsequente. Certamente não vai dar para fechar na manhã, mas podemos pelo menos abrir. Não acha, Simão? Anderson? Podemos abrir esse ponto de pauta? Podemos? Então, se o plenário concorda, vamos entrar no ponto de pauta situação atual do projeto de Planejamento Estratégico, a apresentação do resultado das reuniões de avaliação estratégica, as RAE, no CalBR e nos Cal estaduais. Eu passo a palavra inicialmente ao colega Roberto Simon e, na sequência, o colega Anderson para a condução da discussão. Por favor, Simon. Alô? Agora sim. Bom dia, presidente, bom dia, presidentes, conselheiros federais, amigos, funcionários. Eu gostaria, presidente, fazer um breve histórico sobre esse assunto, um assunto que realmente teve o seu início na Comissão de Planejamento de Finanças, Abraçou a COA, que passou praticamente a ser uma estrutura única na condução desse projeto, que certamente fará dos próximos anos, anos, com certeza, muito melhores na área de planejamento do Conselho. Nós, quando iniciamos, pressupunhamos, e cheio de boas intenções, como sempre tivemos, estruturamos um planejamento para poder gerar o nosso trabalho em prol da sociedade e dos arquitetos. Fizemos isso, geramos planos de ação, esses planos de ação orçamentos, e assim fomos conduzindo. Isso vai chegando ao seu final, nós não concluímos ainda, mas é importante saber que, e se iniciou em 2013, pela vontade dessa gestão, passou pelas etapas de estrutura organizacional, estrutura de pessoal, cargos e salários, por concurso, entrevistas com arquitetos, professores, alunos, a jornada do arquiteto, a construção de cenários, modelo de atração educal, e gerou, por fim, o mapa estratégico, que é a base para o desenvolvimento da estratégia, que, em princípio, marca esse calendário novo, e que vai se encerrando, que foram a visita aos CAUS-UEF, com o desdobramento da estratégia do CAU, objetivos, indicadores, metas, projetos estratégicos, depois, entre os meses de maio e junho, nós fizemos a orientação para a preparação da primeira RAI, que é a reunião de avaliação de estratégia, e a segunda visita aos CAUS-UEF, que se deu nos meses de julho e agosto. O que nós vamos mostrar agora é em que pé se encontra esse planejamento, que já começou a balizar as nossas decisões sobre plano de ação e uso dos recursos para os próximos anos, em particular, 2015. As diretrizes foram aprovadas por esse plenário, já estão em execução, e eu vou aproveitar a brecha para dizer que hoje, hoje, exatamente hoje, é o último dia para a entrega desse assunto, do planejamento que diz respeito ao plano de ação de 2015, 10 de 10, e, obviamente, pedir aos presidentes presentes, aqueles que ainda não entregaram, dizer que existe um calendário, um calendário que vai repercutir para a plataforma do ano seguinte. Até dia 10 ou 10, nós tínhamos de entregar esses planos de ação, dia 11 de 10, 31 de 10, é importante que a gente saiba que vai haver um período de análise, ajustes, pelos CAUS-UEF, caso necessário, obviamente, e depois a análise pelo CAU-BR. Entre os dias 1º de 11 e 15 de 11, existirá a finalização das análises e elaboração do plano do CAU. Entre os dias 20 e 21 de novembro, será aprovado e analisado e aprovado pela Comissão de Planejamento de Finanças. No dia 4 de 12, portanto, já em dezembro, nós aprovaremos no plenário do CAU-BR. E no dia 12 de 12, será reencaminhado aos CAUS-UEF, e publicado no Diário Oficial da União. Isso é importante. O ano passado foi rompido, mas temos que ter em mente que isso é fundamental para que se tenha o orçamento do ano que vem. Até o momento, é importante também valorizarmos aqueles que já nos entregaram, entregaram, os que recebemos, os documentos do Acre, Amazonas, Pará, Paraíba, Tocantins e o CAU-Pernambuco, que solicitou uma análise prévia, já foi devolvido para que se façam os ajustes. Os demais continuamos aguardando até o final do dia. Portanto, presidente, já com essa nova metodologia, que eu vou convidar a equipe da CIMNET, que vem desenvolvendo juntamente com a equipe do CAU-BR e toda a administração, e, em particular, as duas comissões, a de planejamento e a de administração, esse importante trabalho que vai nos dar um desenho para os próximos anos, partindo da reflexão coletiva do país. Eu convidaria a... Bom dia. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença para ficar aqui na frente, porque o meu lugar está lá atrás, seria ruim para sentar lá de trás, escondido. Só um minutinho, Gil, deixa eu fazer uma... só enfatizar aqui um assunto e informar um outro. Só um minutinho. Eu gostaria, colegas, eu gostaria de enfatizar essa data de 12 de dezembro, que é para publicação dos orçamentos no Diário Oficial da União. Se nós não publicarmos na data certa, teremos problema no ano que vem. Todos os anos a gente está lembrando isso. Então, eu peço, eu gostaria de enfatizar o que o colega Simão falou, que talvez todos não tenham ouvido. Vamos, já encaminhamos a todos os estados esse calendário e pedir toda a atenção para que nós não passemos um aperto aí, já que, inclusive, vários estados já encaminharam. Eles não merecem, vamos dizer, ficar sob risco de atraso em função da presença total do CAU-BR e CAU-os estaduais. Está bom? E, em segundo lugar, antes de devolver a palavra, eu tenho aqui uma informação bastante interessante, importante, até bom que tenha chegado nesse momento, que tem a presença aqui de todos os presidentes estaduais e conselheiros federais aqui presentes. Nós podemos afirmar que hoje o exercício profissional da arquitetura e urbanismo no Brasil atingiu 100% dos municípios brasileiros. quer dizer, nós já temos registros de responsabilidade técnica gravados em todos os municípios, 5.600 municípios do Brasil. Então, meus parabéns, estamos realmente cravados, plantados em todo o território nacional, literalmente. Parabéns a vocês, parabéns a todos nós. Gilson, por favor. Parabéns e obrigado, presidente. Pode ir passando, por favor. Próximo. Próximo. Bom, como já foi falado aqui, a gente começou lá em 2013 no processo de instrução do planejamento estratégico do CAL e terminamos mais ou menos em dezembro com o mapa estratégico, como o Simão já falou, construímos indicadores, metas, projetos alinhados à estratégia e passamos até hoje, o ano de 2014 inteiro, fazendo o que chamamos de desdobramento da estratégia nos estados. Então, construímos um mapa estratégico, umas diretrizes, acho que está falhando um pouco, pode, não está? Não, está saindo bem. Está saindo bem? Bom, então, tínhamos esse planejamento estratégico nacional e tínhamos que levar isso aos estados, ver como cada estado contribui para essa estratégia nacional, porque é a partir da contribuição dos estados que se realmente alcança esses resultados nacionais planejados. E aí, então, estamos o ano de 2014 fazendo as visitas, começamos lá em fevereiro, no ano de janeiro fizemos as preparações, em fevereiro começamos a fazer visita aos estados, tivemos um período de contato remoto com os estados, ajudando nos seus detalhamentos, e depois, em julho, agosto, até começo de setembro, na verdade, a primeira semana de setembro, nós voltamos aos estados para fazer o que nós chamamos da reunião de avaliação da estratégia, ou seja, de tudo o que foi construído, de tudo o que foi planejado, como isso está acontecendo, como isso está sendo executado. E começar, então, com essa primeira reunião, disparar um processo que vai ser periódico agora, de revisão e avaliação dessa estratégia, de avaliação desse planejamento estratégico. E a ideia, então, hoje aqui, é trazer um ponto lidado um consolidado do que a gente encontrou nos CAUS-UF, nos estados, o que mais apareceu, o que foi mais comum entre todos os estados, e também esse mesmo tipo de reunião que foi feito para o CAU-BR, porque o CAU-BR também tem a sua contribuição para essa estratégia nacional. Então, existe um desdobramento específico também para o CAU-BR. Por favor. Bom, isso aqui eu já falei, a gente criou mapa, indicadores, metas e projetos, e a gente está agora justamente na fase já de execução e acompanhamento desse material que foi construído. Quando a gente visitou os estados e quando a gente passou pelo CAU-BR, a gente teve um quadro como esse, que é o que a gente chama do relatório dessa reunião de avaliação da estratégia, que para cada objetivo a gente tem os indicadores com as suas metas, valores alcançados, e a parte muito importante aqui, que na verdade é o cerne dessa reunião, que é a análise de desempenho do objetivo e as recomendações. A gente não vai entrar aqui hoje nesse nível de detalhe, porque a ideia aqui é trazer um consolidado. Então, eu não vou falar especificamente dos indicadores. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a gente pode falar, mas isso aqui a gente já passou em cada estado, já passou no CAU-BR. Agora, então, a ideia é trazer esse consolidado. Por favor, próximo. Bom, então, como não dá também para a gente falar, nesse tipo de reunião a gente não fala do mapa estratégico inteiro, porque são muitos assuntos, muitos projetos, desafios, se você talvez perdesse um dia inteiro, ou mais do que um dia para falar do mapa inteiro. Então, quais são os objetivos que a gente escolheu até para fazer o consolidado? Vamos nos basear, então, nos objetivos que foram mais escolhidos pelos estados. Então, esses números que a gente está vendo aqui são a quantidade de estados que selecionaram esse objetivo para fazer essa primeira avaliação. Então, os estados que mais, os objetivos mais selecionados foram da fiscalização e do atendimento, isso é uma coisa meio óbvia, isso é o núcleo do próprio CAU, e os outros dois objetivos mais selecionados falam da comunicação com a sociedade e o exercício ético da profissão, a promoção do exercício ético da profissão. Então, vamos falar desses quatro objetivos porque foram os que tiveram mais conteúdo para ser consolidado. Bom, isso aqui é só para mostrar, então, que esses serão os quatro objetivos. Próximo, próximo. Bom, vamos começar aqui pela fiscalização. Próximo. Esse quadro aqui, eu não vou entrar, como eu falei, eu não vou entrar no detalhe dos indicadores, mas é só para mostrar que o objetivo da fiscalização e a fiscalização na ponta é executada nos estados, claro. Então, eles têm os seus indicadores. Tem estado até que tem outros indicadores próprios que desenvolveram nesse processo, indicadores específicos, mas os indicadores comuns e, vamos dizer assim, padrões para todos os estados são esses aqui, que falam especificamente sobre a atuação da capacidade do Estado em fazer fiscalização e medindo o próprio resultado, se essa fiscalização está trazendo o resultado que o objetivo pede. Mas, é para mostrar também que o CalBR, embora não execute a fiscalização, ele tem a atuação, ele tem uma atuação que contribui para o objetivo de fiscalização e tem seus indicadores próprios, que não tem nada a ver com aquele indicador do Causo F, mas também é um indicador que mede como que o CalBR contribui para essa fiscalização. Se alguém tiver alguma dúvida com respeito a isso, a gente pode falar. Próximo, por favor. Bom, então como eu falei, como é um consolidado do que apareceu nos Causo F, nessa coluna aqui, então eu trago esse resumo dessas análises que os Causo F fizeram e aqui são os pontos que apareceram mais comuns em todos os Causo F. então a primeira coisa que fala é de uma dificuldade de medição daqueles indicadores. Os indicadores de medição do objetivo, eles demandam um grau de conceituação dos elementos das fórmulas de cálculo que não são muito simples e então os Causo F têm realmente tido muita dificuldade em medir esse desempenho com base nesses indicadores porque depende de um entendimento profundo. quando, por exemplo, fala o que significa o serviço fiscalizado, pode parecer muito óbvio, mas se você for detalhar a fundo, como que você computa em número a quantidade de serviços que você fiscalizou em virtude até das próprias conceitos que o Causo considera aqui que é uma fiscalização feita. Então eles também têm uma necessidade de que o próprio CICAL e o IGL dê contribuição para o cálculo desses indicadores apareceu muita necessidade de que o CICAL e o IGL conversem entre si porque é muito comum um retrabalho para o grupo técnico lá que tem que entrar com dados das ações feitas de fiscalização no CICAL e depois entrar novamente no IGL. Então eles pediram também que pudesse ter uma comunicação entre eles. E aqui, gente, só para uma coisa que eu esqueci de falar, eu não tenho aqui nenhum julgamento de valor e de mérito com respeito a essas análises. Isso apareceu em muitos CAUS-UF, então é o que nosso papel trazer isso aqui. A gente vai ver daqui a pouco para falar questões aqui de, talvez, de comunicação entre CAU-UF e CAU-BR que eu, particularmente, não tenho como afirmar se houve a comunicação ou não houve, mas é o que aparece. Bom, uma necessidade de uma política também nacional de fiscalização, os CAUS-UF necessitam de uma, estão necessitando de uma base talvez mais de diretrizes para poder organizar melhor a sua fiscalização, as suas ações de fiscalização. Houve muita dificuldade também com as equipes de fiscalização, teve muita troca de pessoal, muito pessoal concursado que entrou e saiu, teve estado aí que fez troca fizeram três trocas de fiscais e muitos também a equipe é pequena em virtude da área geográfica do estado, então tem dificuldades em relação a isso também. Existem comentários, muitas questões também com respeito às comissões que não estão operando na sua totalidade, aqui está falando as comissões nos estados que não estão contribuindo a equipe técnica tendo dificuldade de apoio das comissões para executar suas ações. Uma necessidade de capacitação interna também, muitos conhecimentos que a equipe técnica de fiscalização precisa adquirir também, que sente uma necessidade de conseguir. Só para dar um exemplo aqui, o pessoal fala, por exemplo, da rota de fiscalização. Que critérios eu uso para estabelecer uma rota de fiscalização? como é que eu começo a estabelecer se existe alguma metodologia, alguma questão de conhecimento de mercado que ajude nisso? As dificuldades com órgãos públicos também, praticamente todos os estados estabeleceram convênios com prefeituras e outros órgãos públicos, mas muitos convênios não estão sendo operacionalizados, eles foram assinados, então existe o convênio, mas não estão sendo postos em prática, então eu estava tendo muita dificuldade em relação a isso. E aqui uma coisa mais operacional, que fala que praticamente todos adotaram o indicador que é o RIT por mês por profissional. Isso até confrontando com essa dificuldade dos indicadores originais, esse aqui é um indicador bem mais fácil de medir e que mede uma evolução e consegue acompanhar a evolução até dos resultados de fiscalização por qualquer que seja a sua forma de acontecer, com o aumento da RIT por profissional. Aí agora vem um extrato também da análise que foi feita do CalBR e a primeira coisa que eles comentam é uma necessidade do recebimento de relatórios de informações de ações de fiscalização por parte do CalF o CalBR gostaria de receber mais informação do que está de como estão acontecendo as fiscalizações para poder fazer um consolidado mais consistente dessas fiscalizações. Uma necessidade também que também se percebe ao mesmo tempo que o CalF sente uma necessidade de capacitação o CalBR também percebe o CalF como uma necessidade de aprofundar o seu conhecimento entendimento e cumprimentos da legislação. Uma necessidade também de cumprimento dos procedimentos administrativos dos ritos processuais que muitos ritos desses não são bem obedecidos e que causa muito retrabalho atrasos e às vezes invalida até um próprio processo. E para 2015 estão previstas já revisão na resolução 22 do manual de fiscalização para tentar ajudar a clarificar um pouco essas questões. Elaboração de um guia rápido de consulta embora os calos UF tenham as suas liberdades de estabelecer como serão os seus processos a sua própria ação de fiscalização existe essa liberdade mas é um fluxo aqui que seria um guia um guia para poder ajudar a quem tem dúvida a saber como conduzir a própria fiscalização. A realização de seminários também com a intenção de capacitação das equipes técnicas de fiscalização para poder fortalecer bem essa percepção de que falta que existe uma necessidade de aprofundar nos conhecimentos. Deixa eu só fazer o próximo slide para acabar esse objetivo e aí se alguém quiser fazer algum comentário porque aí nesse próximo slide aqui ainda no objetivo da fiscalização aquele primeiro slide foi um das análises mais gerais e aqui são itens de ação o que foi planejado então para tentar contornar essas questões que foram trazidas nas análises. Nos causo F que tem aparecido muito então uma questão de atuar convênios como eu falei os convênios foram assinados mas não estão sendo postos em prática vamos dizer assim então é voltar com esses órgãos públicos para relembrar olha temos um convênio aqui vamos fazer ele se tornar efetivo trabalho mais de contato e de articulação. A operacionalização dos indicadores a gente percebeu muita necessidade e vontade no caso F de medir os indicadores para poder acompanhar como é que está a evolução dos seus trabalhos mas com aquelas dificuldades que a gente viu que os indicadores demandam alguns conceitos mas mesmo assim os estados estão buscando tornar esses indicadores operacionais mesmo que não exista talvez ainda uma conceituação unificada do que significam aqueles indicadores que o CalBR está e vai estar preparando mas cada um está buscando o seu próprio entendimento para poder ter algum instrumento de acompanhamento das suas ações então isso também está acontecendo uma atuação com os conselheiros estaduais também porque como eu falei ali uma análise que foi feita da dificuldade com as comissões estaduais de dar suporte ao grupo técnico então uma atuação também junto com os conselheiros para ajudar a trazer esse apoio a própria capacitação embora esteja prevista muitas capacitações do CalBR para os CalZUF mas também eles internamente os CalZUF ou vocês os CalZUF estão buscando a sua própria capacitação interna e buscar incrementar os procedimentos tornar esses procedimentos da fiscalização mais documentados e organizados para ajudar justamente na atividade e aí aqui ainda falando do CalZUF tem uns pedidos do CalZUF para o CalBR dentro desses itens de ação do que fazer para melhorar aquelas análises aqueles pontos trazidos pelas análises então o que eles gostariam que o CalBR ajudasse então as melhorias entre o CICAL tecnologia que ajude a fazer o cálculo daqueles indicadores de medição eu falei a questão de uma comunicação entre o CICAL e o IGEL também que isso pudesse ser desenvolvido para melhorar a extração de informações integração de sistemas e o treinamento também pedindo ao CalBR treinamento e aí o que o CalBR está sendo trabalhado no CalBR em virtude daquelas análises então incentivar o uso pleno das tecnologias disponibilizadas ou uma percepção do CalBR que no ScaldoF a tecnologia não está sendo utilizada na sua plenitude talvez até em virtude de uma necessidade de treinamento integração dos processos de ações de capacitação entre as equipes técnicas e de fiscalização a consolidação de um plano nacional de fiscalização que também já é uma demanda do próprio CalBR nessa necessidade de organizar conceitos procedimentos e diretrizes que possam ajudar na fiscalização e investir em novos treinamentos a gente está um pouco até parecido com esse segundo ponto aqui mas investir em treinamentos e capacitação dos fiscais da equipe técnica com respeito então ao objetivo da fiscalização tem um comentário aqui eu queria te pedir para você voltar ao slide anterior depois são nesses mesmos dois slides essa sistematização foi a Cinetics que fez sim assim no extrato da análise do CalBR vocês estão indicando ali previsões de coisas para o plano de ação 2015 vocês não encontraram nenhuma previsão de ação nos planos de ação dos CAUS-UF de nenhum CAU-UF não viram assim nenhuma ação que fosse relevante ou que merecesse algum destaque isso tem a ver com a segunda slide também pois é não apareceu especificamente como está escrito aqui isso aqui foi trazido até pelo grupo que fez essa análise até bem explícito vai para o próximo slide por favor o que acontece nessa nossa reunião é o que a gente fez a gente fez a gente fez faz o seguinte volta volta mais slides lá só para mostrar volta 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 mais um mais um mais um mais um como estava falando nos estados a gente faz esse tipo de relatório onde a gente tem os indicadores especificamente o que a gente fez a gente pediu análises das equipes em cada estado então a gente fez análises de desempenho que é esse quadro aqui superior e a gente pediu recomendações ou seja para os problemas apresentados ou dificuldades apresentadas na análise de desempenho quais são as recomendações que essa própria equipe traz então quando eu boto lá os itens de ação foi que quando a gente chegou no estado discutimos as análises e discutimos as recomendações então vamos seguir essas recomendações algumas seguimos outras não então isso se transformou em itens de ação que a gente chama não houve um confronto direto entre o próprio plano de ação e eu não sei te dizer quais daqueles itens estão formalmente no plano de ação 2015 isso aqui oi? dos causos UF aí voltando lá no slide seguinte vamos para frente também acho que podia porque são parâmetros que é interessante a gente tê-los semelhantes para que a gente possa avaliar o cumprimento de objetivos e o plano de ação de cada cal é um planejamento que foi solicitado para cada cal faz parte do procedimento de elaboração de orçamento e pelo menos nos fóruns de presidente são indicadas algumas ações que me parecem interessantes e que poderiam até serem replicadas ou utilizadas por outros causos a mesma coisa nesse slide a gente tem itens de ação dos causos UF coisas solicitadas pelos causos UF ao CalBR e ações sendo trabalhadas pelo CalBR e nenhuma ação trabalhada pelos causos UF então também não sei se isso pelo menos a visão disso me parece assim eventualmente não ter considerado um esforço que é feito nos causos UF você vê assim aquele ponto que você falou específico volta um slide por favor aqui na análise você vê que eu nem trouxe ele já no item de ação porque é uma coisa que já estava colocado no plano de ação então ele entrou aqui até no grupo de análise já faz parte da análise já está colocado lá no plano de ação vai mais um slide para frente para voltar para os itens de ação os itens de ação eles são resultantes de um debate que é feito na reunião uma troca de ideias e a partir dessa reunião então a gente tem que ver tomar decisão se esses itens de ação são de tamanho que talvez precisem estar no plano de ação ou não por exemplo atuação nos convênios não acho que seja talvez uma atuação que demande recursos que precise estar no plano de ação mas isso é uma análise que tem que ser feita a posteriori da reunião não sei se a Filomena quer complementar alguma coisa obrigada é importante a colocação é o seguinte essa análise é com relação ao plano de ação 2014 então como é que está a situação que ela vai ser muito vai ter muita base para a construção do plano de ação 2015 porque as diretrizes o plano de ação 2015 ele está todo embasado no planejamento estratégico quando agora nós estivermos recebendo os planos de ação dos estados de 2015 que como o conselheiro Simão colocou hoje estaria o dia final da entrega aí nós vamos analisar todo esse conjunto de propostas que os estados estiverem fazendo frente a algumas inclusive recomendações porque essa recomendação de 2014 ela pode ter reflexo ou não na programação de 2015 então isso tudo nós vamos estar fazendo a partir de segunda-feira com base em todos os planos de ação que nós tivemos recebendo para 2015 isso vai ser um trabalho conjunto e que vai dar base então a todo o trabalho subsequente perfeito tendo a explicação mas eu acho que deveria também ser indicado se está sendo feita alguma ação pelos CAUS-UF me parece assim que mostra situações que estão diagnosticadas e no âmbito do CAU-BR já se mostram ações para intervenção e não se mostram ações que eventualmente venham sendo cumpridas pelos CAUS-UF não estou nem dizendo que cumpram só estou dizendo que eu acho que poderia tratar a informação da mesma maneira a informação que tem para um ente que é a mesma informação para o outro ente só a sugestão a gente pode tentar dar uma pesquisada e ver o quanto que isso já está formalizado em algum plano de ação mais alguma coisa alguma dúvida vamos em frente então o próximo objetivo estratégico então fala do atendimento assegurar a eficácia no atendimento no relacionamento com os arquitetos urbanistas e a sociedade aqui é para mostrar então que nos CAUS-UF nós temos dois indicadores um que fala do índice de atendimento que é a própria capacidade de fazer esse atendimento acompanhar se o CAU-UF está com capacidade suficiente para atender todas as demandas e o próprio índice de satisfação que mede o resultado se esses atendimentos estão gerando bom resultado não existe nenhum indicador pelo menos até hoje não existe nenhum indicador específico do CAU-BR para esse objetivo mas isso não significa que o CAU-BR não atua nesse objetivo a gente pode ver nas análises que as atuações do CAU-UF estão sendo analisadas na sua contribuição para esse objetivo vamos lá bom então novamente no mesmo formato o resumo das análises do CAU-UF muito comentário muita questão que aparece sobre equipe pequena no CAU-UF a equipe é muito enxuta tem uma certa dificuldade todo mundo tem que fazer um pouco de tudo na maioria dos CAU-UF mas existe um entendimento de que uma percepção no CAU-UF de que o atendimento está sendo muito bem reconhecido pelos profissionais no CAU-UF existem algumas questões de suporte a esse atendimento que tem sido uma questão por exemplo na própria comunicação interna entre o CAU-UF e o CAU-UF tem tido algumas dificuldades na questão de alteração de sistemas implantação de coisas novas apareceu muita reclamação nos CAU-UF sobre esse ponto talvez da demora na comunicação reclamações com sistemas também alguns pontos com sistemas que deem suporte à própria medição dos indicadores já falaram de carteirinhas do tirar dúvidas muitos CAU-UF tem dificuldade na hora que está lá na frente do profissional frente a frente é tirar alguma dúvida e não tem aquele conhecimento como que ele recorre ao CAU-UF para tirar essa dúvida teve muita solicitação também de melhoria até do próprio planejamento na implementação de mudanças no sistema muita dificuldade também nos CAU-UF pela própria falta de informação dos profissionais sobre as suas atribuições sobre os procedimentos que têm que ser seguidos no conselho então isso aparece aqui porque gera muito trabalho para as equipes técnicas nós estamos falando aqui duas coisas que combinam que dificultam uma equipe pequena e muito trabalho e retrabalho pela própria falta de informação dos profissionais e muitos estados estão se estruturando realmente para medir essa satisfação existe uma dificuldade muitos estados têm dificuldades orçamentárias para fazer grandes investimentos em pesquisas coisas desse tipo para medir a satisfação mas estão buscando alguma forma de medir porque você tem também a necessidade de acompanhar essa evolução pode ser com uma pesquisa no próprio balcão ou tem estado que está botando sistemas por telefone aquele de avalia avalia o meu atendimento ou direcionando para o site uma pesquisa no site cada um está buscando uma técnica mas estão buscando medir isso um extrato que aparece do CalBR da análise fala de uma necessidade de definir melhor as competências de atendimento entre o CalBR e o CalF então talvez muita dificuldade que se fala aqui de comunicação entre CalBR e CalF está talvez numa necessidade de definir melhor esses limites e escopo do atendimento de cada um o CalCenter os próprios atendentes do CalCenter com uma necessidade também de aprofundar os seus conhecimentos para poder responder a mais perguntas ou a todas as demandas dos profissionais e aqui também não se espera que eles saibam também explicar detalhes de tudo de tudo que o profissional queira mas que ele tenha alguma forma de responder melhor porque senão eles ficam muito limitados na quantidade de conhecimento que eles têm hoje e acaba depois ter que direcionar novamente isso para o CalF e o profissional fica pulando de um lado para o outro e acaba prejudicando a própria satisfação com esse atendimento agora existe uma demanda crescente na ouvidoria que hoje está fazendo atendimento de primeira e segunda instância então a ouvidoria vem percebendo um aumento crescente e isso pode ser um ponto de atenção como que a gente vai trabalhar essa capacidade de atendimento se isso crescer exponencialmente e também um aumento muito grande de dúvidas do CalF chegando ao CalBR talvez até pela própria aceleração das atividades que começaram ao longo desse ano então você percebe também uma grande busca por dúvidas dos CalF ao CalBR vamos só ver os itens de ação aqui da próxima então os CalF o que eles estão buscando fazer operacionalizando os indicadores como eu falei a necessidade de medir e acompanhar esse atendimento para melhorar a sua eficiência muitos estão organizando eventos de relacionamento com os profissionais também para justamente trazer mais informação para os profissionais estão fazendo eventos como palestras fazem mini cursos essa ideia do mini curso apareceu também muito frequentemente para justamente ajudar a trazer mais informação ou levar mais informação aos profissionais e aí então incrementar também o treinamento interno e procedimentos internos muitos estão buscando organizar então como que vai ser esse método de atendimento para poder usar a sua equipe que já é pequena de uma forma mais eficiente aí a necessidade do CAU-UF para o CAU-BR é principalmente um incremento nessa comunicação incremento no sentido de apurar melhor essa comunicação entre o CAU-BR e o CAU-UF para se tornar também mais eficiente no próprio atendimento os procedimentos incluindo o CSC o que estão falando aqui quando fala aqui em incremento nos procedimentos é uma reclamação nos CAU-UF de que às vezes eles querem tirar uma dúvida eles estão ali frente a frente com o profissional eles querem buscar uma dúvida no CAU-BR mas aí não conseguem uma agilidade nessa resposta então talvez se a gente pudesse pensar em algum procedimento que desse mais agilidade para essa resposta porque o profissional está ali esperando a resposta e não pode sair assim dizendo que vai ter que abrir um procedimento longo que só vai responder semana que vem só estou dando um exemplo aqui necessidade de treinamento também o CAU-UF pedindo treinamento ao CAU-BR bom os itens de ação sendo trabalhados pelo próprio CAU-BR fala de definir quando ocorrerá uma implementação talvez da rede integrada de atendimento é um assunto que vem sendo trabalhado e que a gente precisa definir quando isso vai ser implementado a elaboração de um manual de atendimento também parecido com a questão da fiscalização mas um manual de como ajudar nos procedimentos de atendimento para melhor esclarecimento também e um aprimoramento da comunicação entre o CAU-BR e o CAU-UF uma necessidade que o CAU-UF percebe mas o CAU-BR também percebe essa necessidade também percebe essa dificuldade então os dois lados estão buscando aprimorar essa comunicação pergunta alguma questão vamos lá também as mesmas considerações no sentido de contemplar as ações de todos os entes e no início da definição dos indicadores o objetivo estratégico trata de assegurar a eficácia e um índice que foi adotado pela maioria dos CAU-UF é índice de satisfação o conselho não é exatamente uma organização que vai promover satisfação junto aos profissionais ele pode e certamente vai promover alguma insatisfação ele vai negar pedidos que não estejam dentro da lei ele vai penalizar profissionais ele vai aplicar multas então eu acho que é mais uma coisa para a gente pensar porque a eficácia seria por exemplo num certo sentido a gente promover a aplicação das penalidades de forma correta que não gerem retrabalho esse tipo de coisa mas a satisfação com a solução da demanda eu acho que é um indicador que a gente deveria repensar porque nem sempre nós iremos ter essa satisfação e aqui todos os caos tem aqui em Brasília a gente também tem desde profissionais que não sabem utilizar o sistema por diversas razões e creditam isso há um erro do sistema e quando a gente vai conversar é a pessoa que não está sabendo utilizar o sistema então é só para chamar a atenção de que às vezes a gente também coloca indicadores que não estão compatíveis com o objetivo e com a visão da instituição só um comentário também eu gostaria de explicar um pouco isso aí eu acho que talvez a frase o nome como ele está dito realmente não está talvez espelhando a intenção do indicador a intenção na verdade era medir se o profissional está satisfeito com o atendimento em si esse debate foi muito grande também nos KUF a gente também trouxe esse mesmo tipo de debate eu quero só mostrar qual é a intenção quando foi criado o indicador ele foi criado também numa oficina que fizemos todos juntos e o grupo que propôs esse indicador tinha essa intenção a gente sabe que você não vai conseguir satisfazer todos os profissionais no que ele quer a gente não pode fazer qualquer coisa que ele queira você tem que respeitar as normas mas a gente pode medir se o nosso atendimento para aquela necessidade dele foi boa é lógico que a tendência é se você não fez aquilo que ele quer se você não fez aquilo que ele quer a tendência é dele achar que 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 não está satisfeito ele não está satisfeito porque você não fez o que ele quer mas não é tão verdade assim pelo menos comigo já aconteceu várias vezes quando você faz às vezes um contato com um hotel ou uma empresa aérea você não consegue fazer como você quer mas a pessoa te respondeu você foi atendido rápido a pessoa te respondeu com conhecimento do que estava falando soube te explicar soube pois é então a ideia era essa talvez o que está te falando talvez a frase não esteja dando a ideia mas a ideia era saber se a pessoa está satisfeita com o atendimento em si tá comentário acho tá ligado eu acho o seguinte isso já desde o início eu discuti eu acho que o modelo básico de onde deriva isso é muito de uma organização que é de natureza comercial se fala em produto aqui parece que já não se fala em produto em satisfação é sempre uma coisa do consumo no entanto nós somos uma instituição de um outro caráter que não é o caráter da empresa comercial essa coisa toda é uma instituição pública e tal eu compreendo a preocupação agora a satisfação é um pouco aquela da venda do produto eu diria que é o seguinte índice de eficiência do atendimento seria uma maneira mais fácil ou melhor de mostrar o cumprimento dessa atribuição pode ser talvez eu trocaria eficiência por eficácia a eficácia que é o resultado porque o primeiro já fala da eficiência que é o índice de capacidade não, era essa a observação que eu queria fazer perfeito tá bom, obrigado perfeito bom talvez seja uma boa ideia para como talvez transmitir e comunicar melhor essa intenção do indicador mais algum comentário vamos então para o próximo objetivo vai para frente por favor mais para frente então vamos lá o outro objetivo aqui num grande tema que fala de relação com a sociedade é assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade e aqui nós estamos falando da comunicação de uma forma mais ampla com a sociedade não especificamente aquele atendimento quando é demandado aqui os indicadores de medição do CAL-F são exatamente iguais ao do CAL-BR eles medem a presença da mídia das notícias que estão se falando do CAL notícias que se fala de arquitetura enquanto o CAL e quantas dela o CAL está envolvido e se está envolvido se foi positiva ou negativa a menção ao CAL mede também os acessos à página do CAL para saber se a gente está usando esse canal de comunicação se está sendo eficaz se as pessoas estão buscando informações pelo próprio site do CAL então tem essa medição que diz respeito ao CAL-F e o mesmo tipo de medição que diz respeito ao CAL-BR mas a ideia dos indicadores são os mesmos próximo slide por favor no resumo das análises do CAL-F o que apareceu muito claro é que é praticamente um consenso de que ainda falta conhecimento de forma mais ampla da sociedade em relação ao CAL mas não só da existência do CAL mas do papel das normas do papel e da própria importância da arquitetura e urbanismo que tem um pouco a dizer o CAL foi criado existe mas por que ele existe para que ele foi criado divulgar isso de uma forma mais ampla para a sociedade e como ele veio para contribuir e contribuir com o que uma necessidade de uma campanha nacional então respondendo esse primeiro ponto se falou muito isso no CAL-F que o CAL-BR possa ajudar com uma campanha nacional de uma divulgação ampla desses papéis que a gente comentou aqui no primeiro ponto as pessoas comentam muito sobre a questão de uma equipe pequena de comunicação no CAL-F também e aliado a limitações orçamentárias que não permitem talvez fazer essa campanha mais ampla e por isso uma necessidade de suporte nacional mas a grande maioria está se estruturando realmente para ter uma área de comunicação eficiente seja contratando alguns profissionais específicos ou seja contratando assessorias e pequenas empresas de comunicação que deem apoio às suas atividades de comunicação na análise do CAL-BR o que aparece é que considerando a questão do valor orçamentário da equipe o valor o resultado alcançado é bastante satisfatório nós temos mais detalhes aqui de resultados em relação a isso que eu não trouxe aqui porque eu acho que seria muito extensivo mas dá para aprofundar nesse entendimento aqui mas que já existe um grande retorno isso aparece também nos CAL-F embora faça um comentário aqui de que a grande sociedade de forma mais ampla ainda não não conhece mas principalmente a mídia a imprensa já é bem o CAL já é bem conhecido dentro da mídia então houve um avanço bem grande nessa parte existe uma análise de que o conselho tem pouco tempo de existência então é natural que esse conhecimento amplo ainda esteja sendo construído ainda está numa fase de uma expansão desse conhecimento e que todos os canais possíveis estão sendo utilizados então da parte de comunicação do CAL-BR se utiliza o site Facebook faz muita newsletter entrevistas editoriais principalmente meios de comunicação pauta para jornalistas publicidade em veículos especializados periódicos em geral e inclusive ontem a gente estava conversando sobre isso muita questão também de mídia espontânea que tem aparecido e que tem percebido que está aumentando bem em termos dos itens de ação os CAUSO-F estão operacionalizando os indicadores também para poder a gente pode notar aqui que todos os objetivos que eu falei tem essa questão de operacionalizar os indicadores então isso reflete uma necessidade uma vontade das equipes técnicas de poder ter um instrumento realmente que acompanhe a eficiência do seu trabalho e que possa acompanhar a evolução medir como que isso está melhorando ao longo do tempo se fala também de incrementar internamente os procedimentos com a própria equipe tendo uma equipe nova e assessores que deem suporte a essa atuação com a imprensa e também uma atuação com os próprios conselheiros estaduais que deem suporte nessa relação com a imprensa e a criação de ações próprias de comunicação e aqui também entra uma série de atividades com a imprensa com palestras e eventos da forma mais geral a necessidade do CAU-F para o CAU-BR vem muito em cima daquela campanha nacional então os CAU-F percebendo que o CAU-BR poderia ajudar numa grande campanha de comunicação e a consolidação dos canais de comunicação interno a gente tinha falado agora há pouco de uma comunicação que precisa ser afinada entre o CAU-BR e o CAU-F mas aqui é especificamente da área de comunicação as pessoas da área de comunicação no CAU-F sentem uma necessidade de uma comunicação também mais estreita com a área de comunicação no CAU-BR para poder afinar talvez estratégias e conceitos de comunicação e no CAU-BR se fala uma necessidade de orçamento para realizar um ou dois eventos em pontos anuais e aqui eu não estou dizendo que isso já está aprovado eu não tive essa informação quando peguei essa análise mas que está sendo trabalhado então assim voltando um pouco aquela questão que desculpa esqueci o nome Alberto você tinha falado então assim a gente não tinha o compromisso aqui de trazer coisas que estavam no plano de ação já efetivas a gente pode até fazer essa análise e registrar isso mas então aqui são coisas que foram debatidas e foram pensadas como itens de ação bom então assim com respeito a comunicação não sei se alguém quer fazer algum comentário tem um comentário lá volta um pouquinho eu participei junto com o Leonardo lá no Calça Egipto do processo de planejamento estratégico e eu vi Leonardo estou muito feliz que você colocou algumas solicitações nossas a respeito dessa comunicação que realmente a gente percebe que há uma necessidade uma falha provocada que provoca uma necessidade de melhoria nesse processo de comunicação do Cal para com a sociedade principalmente porque muitas vezes nós somos confundidos com como o próprio Alberto falou e o Paulo Arnindo falou que devemos sempre aprimorar essa questão da satisfação certo então como essa incompreensão ainda provocada por essa falta de comunicação ou comunicação atualmente incompleta ou ineficiente pode-se dizer então há também uma incompreensão dos próprios arquitetos e da própria sociedade da sociedade a respeito do papel real do conselho frente a essa sociedade então eu ratifico essa essa menção do Leonardo em relação ao aprimoramento dessa questão da comunicação que tem percentuais disponíveis e recomendados na minha opinião muito baixos percentualmente o que se dispõe o que se recomenda para a comunicação é muito pouco e na minha opinião deve ser aumentado um percentual de investimentos em comunicação deveria ser aumentado inclusive nos facilita no processo de gestão dentro dos estados obrigado obrigado pela contribuição mais algum comentário alguma dúvida bom vamos lá bom tem um lá na ponta bom dia a todos eu gostaria só de fazer uma observação em relação a uma preocupação na área da fiscalização a gente coordena o grupo de presidentes do GT de fiscalização nós temos um cronograma de atividades que se encerra agora no próximo mês um seminário nacional de fiscalização e esse seminário que é o fechamento de um processo longo de discussão de debate com o fiscal e envolvimento das gerências dos estados prevê algumas ações e obviamente recursos necessários para fazer implantar parte disso eu sei que o item fiscalização no trabalho de planejamento foi um dos itens elencados indicados para se desenvolver e se colocar como elemento como peça-chave desse planejamento estratégico no entanto é complicado um pouco essa questão do tempo do prazo até para se se publicar o orçamento no próximo ano mas os resultados dessas ações eles seriam legitimados nesse seminário nacional que está por vir e nesse sentido eu não sei quando se de fato a gente conseguirá trazer para o planejamento para essa discussão para a proposta propriamente falando os resultados desse seminário esse processo é um processo contínuo nessa primeira reunião que a gente fez é a primeira de uma série que vai acontecer de acompanhamento desse planejamento o planejamento lançou os desafios lançou um objetivo estratégico que representa o que o CAO quer alcançar e de que forma com que conceitos ele quer alcançar aí estou falando especificamente na fiscalização e aí nessa primeira reunião nessas análises foram feitas análises sobre as dificuldades ou seja como que está o desempenho desse assunto no caso da fiscalização hoje se sabe que está sendo feito esse trabalho e à medida que ele fique pronto ele se incorpora quando fica pronto porque isso aqui agora vai ter que ser um trabalho contínuo a gente já sabe dessas dificuldades já sabe do ponto de vista do CAO F já sabe do ponto de vista do CAO BR que vocês também estão também estão captando captaram essas necessidades e à medida que ele fique pronto ele se incorpora como a continuidade disso aqui eu não sei se a filomena também quer contribuir com alguma coisa é importante isso que o Leonardo está falando porque o que acontece todo o processo de aprimoramento e tem as temporalidades então é uma dos grandes gargalos que apareceu na parte dos Estados nessas discussões todas foi justamente essa política nacional que está sendo construída pelo grupo de presidentes e que como o senhor colocou vai ser agora ao final do mês como o plano de ação para 2015 ele ainda não vai ser conseguido incorporar todas essas ações logo no processo subsequente do aprimoramento numa reprogramação então se veria nos Estados aquelas necessidades de compatibilização entre o plano que foi inicialmente aprovado e esses aprimoramentos que vem em decorrência do plano nacional de fiscalização mas a parte da destinação estratégica de recursos ela já está prevendo todo esse processo inclusive do aprimoramento subsequente vou comentar mais uma pergunta vamos então só para o próximo objetivo que já é o último depois desse objetivo a gente encerra então é promover o exercício ético e qualificado da profissão por favor próximo slide os indicadores aqui o CALB-UF ele tem um indicador que fala específico do índice de escolas que possuem disciplinas de conteúdo sobre a ética no entendimento de que é preciso acompanhar se os profissionais estão sendo formados na ética não só ficar medindo se o próprio exercício ético está acontecendo mas saber se estão sendo formados lá na base para exercer essa exercer a profissão com esses conceitos e o CALB-R ele bom o outro indicador é o próprio índice de eficiência dos processos éticos saber se a gente está conseguindo ter capacidade de concluir nos prazos devidos os processos éticos como uma forma até de dar resposta para a sociedade de que os processos estão sendo avaliados e julgados o CALB-R então não tem esse indicador das escolas porque isso é algo que cabe especificamente ao CAL-UF acompanhar mas ele também tem eficiência na conclusão dos seus próprios processos éticos quando chegam na instância do CAL-BR ok próximo slide com respeito então às análises que vem do CAL-UF muita questão com respeito à falta de informação por parte dos profissionais muitos profissionais não têm conhecimento como a gente até já falou em outro objetivo sobre as normas e procedimentos mas aqui especificamente sobre a questão da ética e uma dificuldade muito grande devido até à própria cultura estabelecida hoje dessas práticas que são contrárias ao código de ética vigente o que é de praxe hoje no mercado vem de encontro a esse código de ética existe muita questão também com as comissões estaduais que não estão dando suporte ao andamento desses processos éticos e uma necessidade de um sistema que dê suporte de administração dos processos da mesma forma como nós temos sistemas financeiros o próprio para fiscalização para o atendimento o SICAL é a grande base mas que também tem algum tipo de sistema que dê suporte que vai dar na tramitação dos processos éticos com respeito ao CAU-BR como ficou muito grande o texto eu vou para a página seguinte que é o extrato da análise por favor o CAU-BR então ele está estruturando processos mais apurados para controle dessas etapas processuais e que foi solicitado então ao CAU-F que preenchesse alguns relatórios para ajudar o próprio entendimento do CAU-BR de como que as coisas estão acontecendo e estruturar melhor esses processos só que até o momento houve muito pouco retorno do CAU-F para o CAU-BR até o momento foram só apenas cinco retornos então é uma necessidade que o CAU-BR coloca aqui também percebe-se que a grande maioria das infrações vem de práticas que são muito comuns na atuação e o que vem mais comum é o tal do desídio e o recebimento da reserva técnica desídio numa questão de desleixo do profissional na relação com o seu cliente entretanto normalmente é o desídio que vira processo ético porque a grande maioria das pessoas não sabe nem que a denúncia é a questão da reserva técnica é passível de denúncia então isso pouco se transforma em processo ético aqui reforça a questão da falta de informação por parte dos profissionais da mesma maneira como o CAU-F já tinha comentado o CAU-BR também percebe e está buscando com a própria comissão de ética e disciplina vem realizando reuniões em diversas cidades do país justamente com a intenção de divulgação desse código de ética de melhorar o conhecimento dos profissionais e na relação com o CAU-F do CAU-BR com o CAU-F percebe-se que muitas comissões no CAU-F estão com dificuldade de entendimento dos ritos processuais e talvez isso precise isso demande talvez uma capacitação para melhorar esse nível de conhecimento existe por exemplo muita dificuldade de se diferenciar uma denúncia ética e a denúncia referente ao exercício profissional em alguns CAU-F até essas comissões são uma só e que gera talvez essa confusão e aí vem acaba chegando no CAU-BR muitos processos equivocados que tem que voltar então fica esse vai e volta e gera muitos atrasos próximo slide por favor só para a gente já ver os itens de ação no CAU-F o que está procurando ser feito incrementar os procedimentos as próprias comissões tentar melhorar essa eficiência da contribuição das comissões estaduais nos próprios procedimentos para julgamento dos processos éticos e atuação nos convênios principalmente com as universidades para trabalhar aquele ponto que a gente falou de os profissionais serem formados já nas universidades com esse conhecimento da ética profissional e aí a necessidade que o CAU-F coloca para o CAU-BR de padronização de conhecimento das comissões um compilado de decisões das comissões éticas em todos os estados que pudesse ajudar justamente na tomada de decisão de algum julgamento de algum processo e o sistema como a gente já tinha falado lá que apareceu na análise aqui vem nos itens de ação um pedido de um sistema de operacionalização dos processos éticos os itens de ação que estão sendo trabalhados pelo CAU-BR vem uma solicitação aos CAU-F que respondam então os relatórios para ajudar o próprio CAU-BR a organizar melhor esses processos e ritos processuais e aí montar a partir desses relatórios um banco de dados de jurisprudência para facilitar os futuros processos você vê que isso está bem alinhado com o que o próprio CAU-F pediu para o CAU-BR um compilado aqui eles falam de compilado de decisões aqui eles falam de um banco de dados de jurisprudência realizar reuniões e seminários constantes de treinamento para os próprios conselheiros estaduais e os assessores técnicos e jurídicos em virtude daquilo que a gente falou na análise de um baixo conhecimento dos ritos processuais também trabalhar uma assessoria jurídica para as comissões de ética e disciplina nos estados o desenvolvimento na gerência técnica de um sistema para tramitação exclusivo para processos éticos disciplinares que é um pedido do CAU-F para o CAU-BR então é uma coisa também a ser pensada e necessidade de integração entre os setores do CAU-BR para também melhorar o fluxo de informação e o fluxo dos processos éticos para ganhar eficiência bom gente eu sei que está todo mundo já ansioso bom, só é meio dia ainda achei que já tinha passado alguma pergunta? sim Cláudio antes de abrir a discussão um instantinho só atrás antes de abrir a discussão eu queria passar a palavra aqui para o colega Alberto porque ele viaja agora a uma hora e não estará na parte da tarde no período das comunicações então eu peço aos colegas licença aqui para fazer um parênteses para a comunicação do presidente do CAU-DF e na sequência nós vamos abrir a discussão pode ser? então vamos lá Alberto por favor obrigado presidente Haroldo e me desculpando aí com os colegas foi um compromisso que já estava agendado não vou poder permanecer aqui na parte da tarde mas eu queria registrar e convidar a todos conselheiros os presidentes colegas colaboradores para participar do terceiro encontro do CAU-DF esses encontros nós fazemos desde o primeiro ano no primeiro ano que foi 2012 a gente homenageou as entidades que se dedicaram aí para a criação do CAU o segundo ano que foi o ano passado nós tivemos aí fizemos homenagem a pessoas importantes vários conselheiros estavam aqui presentes participaram vários presidentes também participaram e esse ano conjunto aqui com o CAU-BR nós estamos com uma programação que vai fazer uma discussão dessa atuação de arquitetos portugueses e de arquitetos brasileiros e nós vamos ter uma mesa redonda que é o principal evento desse nosso encontro que vai contar com a participação do arquiteto Eduardo Souto de Moura e o arquiteto Paulo Mendes da Rocha no dia 18 de novembro às 20 horas aqui em Brasília no Cine Brasília que é um cinema histórico aqui no Distrito Federal que em Brasília foi recuperado o projeto Oscar Nemaia um ambiente muito bonito bom para a gente conhecer e no dia 20 nós vamos ter a nossa homenagem que nós vamos fazer na Embaixada de Portugal também com a presença aqui do presidente Aroudo dos colegas da Ordem dos Arquitetos de Portugal o arquiteto João Santa Rita o arquiteto João Belo Rodeia que é presidente do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa e com a parceria importante aí com a Embaixada de Portugal então queria convidar todos para o dia 18 e para o dia 20 participarem aqui do nosso evento muito obrigado e peço desculpas por não continuar na reunião queria registrar a importância desse evento dentro do encontro do CalDF que reúne de forma inédita aqui dois Pritzker dois Pritzker o Paulo Mendes e o Sotomora numa mesa redonda num debate quer dizer reunir duas personalidades assim numa mesma mesa não é comum não é comum porque cada um tem uma grande importância então dividir uma mesa de debate é algo muito generoso de ambas as partes acho que vai ser um belo encontro assim que arremata o trabalho do Cal todo e o CalBrasil está auxiliando é o CalDF que está organizando e levando adiante isso e será muito bom se nós pudermos contar com a presença de todos os conselheiros e todos os presidentes e os colegas das entidades aqui em Brasília nessa data como parte da finalização dessa gestão fundadora do CalBrasil e do primeiro acordo internacional que nós realizamos que foi com a Ordem dos Arquitetos de Portugal embasado naquele tratado de amizade de 22 de abril de 2000 então fica enfatizado o convite e vamos ver se é possível colocar na agenda de todos os conselheiros de todos os presidentes e dirigentes das entidades esse grande encontro aqui em Brasília como disse o colega Alberto no Cine Brasília que foi uma construção histórica aqui da cidade foi construído no final da década de 50 começo de 60 na inauguração de Brasília reformado pela equipe por membros da equipe do Oscar Niemeyer e um trabalho do Atos Bulcão muito interessante também de painel sonoro e de integração arquitetônica então tudo tudo bom tudo bacana Alberto muito obrigado pela tua presença à tarde nós vamos ter o vice-presidente do CalDF aqui o Carlos Mads obrigado Alberto boa viagem bom retornando então a discussão a palavra está aberta ao plenário acho que a colega Cláudia tinha uma intervenção obrigado colega Cláudia até uma pena o presidente não poder ficar mas Alberto porque a fala eu aguardei o final dos trabalhos para poder manifestar não quis interromper o raciocínio na sua apresentação apesar de você gentilmente nos convidar o tempo todo a interagir mas uma das discussões que eu queria colocar aqui em pauta diz respeito a essa questão da reclamação recorrente de que o planejamento estratégico não incorpora as contribuições vindas do plano dos presidentes do foro de presidentes bem eu queria fazer uma reflexão em relação a isso quando a gente na comissão de planejamento de finanças nós fazemos as diretrizes orçamentárias pro ano subsequente nós mandamos um documento com toda a metodologia de trabalho com o histórico daquela elaboração e esse documento é recebido no estado nos CAUS UF lá tem todas as orientações a serem seguidas para a construção do orçamento estadual preservados os princípios tão falados aqui da autonomia de cada CAUF eu acho curioso nós nunca termos recebido um desdobramento desse plano a gente recebe a peça orçamentária mas nós não recebemos um desdobramento do plano de ação com as diretrizes detalhadas para o estado receptor daquela peça nisso a gente tem ontem na reunião da comissão na plenária na plenária ordinária tá bom? nós recebemos nós falamos comentamos muito a respeito da qualidade do gasto no orçamento e as peças recebidas pelos orçamentos de cada estado foi comentado inclusive pelo colega Heitor elas não têm um destalhamento elas não são peças que nos permitam criticar a qualidade do gasto feito pelo KUF e nem permite também que o KUF esclareça o conteúdo das suas ações durante o ano porque ela é simplesmente uma peça orçamentária então eu gostaria de fazer essa colocação aqui porque eu acho que o espaço de colocação de todas as atividades do plano de ação referentes a essa crítica feita ao planejamento estratégico do KUF que não incorpora o que foi falado aqui em termos do trabalho do plano do Fórum de Presidentes está sendo perdida a partir do momento que a relatoria do Fórum de Presidentes não encaminha isso de forma elaborada para os estados para que eles possam colocar dentro das suas diretrizes aquilo que convém a cada estado respeitadas os limites das competências do estado e da federação isso não tem sido feito a outra questão que eu fiquei que eu achei muito interessante é porque a comunicação é uma reclamação recorrente em todas as discussões que a gente faz mas a comunicação ela é uma via de mão dupla ela não existe comunicação quando você comunica e o outro não dá sinal de vida que foi comunicado isso é uma primeira questão a outra questão também que nós carecemos de padronização da comunicação então a gente precisa também fazer um esforço para isso isso foi muito sentido também nos seminários que nós fizemos pela CPFI de orçamento agora uma questão paradoxal surgiu disso nós acabamos de aprovar a resolução 71 o anexo da resolução 71 falava da criação da RIA e a RIA todo recurso orçamentário colocado na RIA foi retirado não existe recurso lá e a comunicação é importante e ela é uma ferramenta importante de comunicação nós queremos mais treinamento mas nós não queremos investir em treinamento então essa situação é uma situação complicada nós temos que nos enfrentar essa situação ou seja ou a gente quer na verdade o treinamento o compartilhamento da comunicação a normalização de uma comunicação e aí o CSC vem com uma proposta que orçamentariamente foi negada pelos estados ou a gente não vai fazer a comunicação da forma como adequada como nós estamos pensando pensando o princípio da unicidade pensando tudo aquilo que a gente colocou como sendo importante para a existência do CAL e para a consolidação da excelência do atendimento que já atendeu já chegou a todos os municípios brasileiros então uma sugestão que eu faço aqui a mais o CALBR fez o Intranet implantou o Intranet aqui eu gostaria de sugerir até chequei com o pessoal da gerência técnica se seria possível a ampliação dessa Intranet como um veículo de comunicação entre todos os CALs inclusive o CALBR isso vai fazer com que a gente coloque isso em ponto de pauta na próxima reunião do Centro de Serviços Compartilhados nós vamos ter que entrar em um acordo em relação a isso porque isso envolve custos e aí como nós vamos trabalhar esses custos a outra questão que a RIA traz e que é importante para isso é o tema treinamento que a gente poderia desenvolver por exemplo uma universidade corporativa onde todos esses trabalhos relativos ao treinamento e capacitação de pessoal e de conselheiros poderia ser feito através desse espaço isso também convergeria para retirar os problemas que nós observamos no atendimento do código de ética o código de ética ele precisa ser comunicado à sociedade a comunicação nesse caso ela tem que ser estruturada para ampliar os canais de comunicação e tornar a cultura profissional uma cultura social se a cultura profissional aquilo que nos atende não atende a sociedade ainda ela não percebe isso como um problema vide reserva técnica nós vamos ter que fazer um esforço para resolver esse problema e por fim falando novamente da peça orçamentária todo mundo falou a respeito da comunicação mas se a gente for analisar todas as peças orçamentárias recebidas o valor dispendido para a comunicação é ínfimo não porque não haja recurso mas novamente vamos trabalhar a questão coligada eu faço fiscalização a partir do momento que eu amplio os canais de comunicação com a sociedade civil se a gente usa mal esse orçamento essa dotação orçamentária e não consegue executar só um momento presidente vou acabar a gente eu não vou falar mais não também não a gente resolve um problema seríssimo em termos de estratégia de ampliação dos nossos resultados principalmente a gente vai construir indicadores mais efetivos e mais concretos que não passam como o colega Fernando fala aqui sobre a eficiência mas sobre o monitoramento da qualidade do nosso gasto obrigado Cláudio bom só esclarecendo que o nosso regimento dá três minutos para cada manifestação e até duas manifestações de cada membro do disciplinário para possibilitar o andamento dos trabalhos é o nosso regimento damos sempre a oportunidade de se algum conselheiro quiser usar os dois tempos numa vez só para poder construir um raciocínio um pouco mais longo que foi o que o colega Cláudia fez e fica então informado ao plenário que foi isso que aconteceu colega Joel Campolina e não temos mais inscritos bom então alô alô a todos os colegas presentes não só gostaria de complementar um raciocínio que é o seguinte nós estamos atravessando um período concluindo um período de aprendizado e nesse aprendizado implica também uma reflexão sobre o aperfeiçoamento do funcionamento das comissões em nível federal em nível de conselheiros federais eu digo isso porque muitas vezes essa essa necessidade de aperfeiçoar a tramitação entre o que se pretende em nível das comissões federais e a realidade do que acontece em nível do contexto estadual que é extremamente diversificado né cada situação é uma situação muito característica como Minas Gerais é como São Paulo é como Sergipe é e assim por diante então na construção desse tipo de contribuição que possa haver era importante até um movimento inverso em que se iniciasse até para que aqueles KUF que já tem um trabalho de consistência no próprio planejamento de ações e tudo mais primeiramente antes de qualquer decisão que pudesse levar a um conjunto de recomendações entre aspas gerais ele pudesse receber ou ouvir com mais detalhes e não apenas com um momento de enfim de escuta ou de conversa essas contribuições então eu digo isso porque Minas Gerais tem o seu planejamento estratégico como eu sei que outros estados também tem então às vezes quando se recebe um determinado tipo de demanda da comissão federal essa comissão federal teoricamente já incorporou de alguma forma esse tipo de contribuição que possa estar vendo de lá então a minha sugestão é só de que se possa rever para umas próximas períodos aqueles que ficarem e contribuírem a maneira mais eficaz de que as comissões em nível federal interajam efetivamente no nível das comissões estaduais e as presidências também muito obrigado obrigado Joel tua contribuição certamente vai ser incorporada ao trabalho nenhuma inscrição a mais eu gostaria de fazer um comentário então em cima dos que foram feitos com relação ao planejamento estratégico realmente nós não temos essa cultura nós arquitetos aqui no Brasil vamos dizer nos nossos quase 100 anos de organização profissional nunca tivemos a oportunidade a condição de realizar um planejamento estratégico mesmo como as organizações de arquitetos de outros países tem feito e nós através da aproximação com esses com alguns países como a Grã-Bretanha e Espanha e a Rússia que já tem um costume de fazer isso há mais tempo estamos agora buscando para recuperar o tempo perdido mas não é da nossa cultura mesmo então nós temos que nos reeducar para utilizar esse instrumento de planejamento estratégico porque nos interessa porque aí nossas metas vão ser mais provavelmente atingidas no espaço de tempo que nós nos propusermos mas não só por isso porque é uma exigência também do Tribunal de Contas que os recursos sejam utilizados com um planejamento determinado e de longo curso essa é uma exigência do Tribunal de Contas mas antes mesmo de ser uma exigência acho que é nosso interesse é nosso interesse e estamos construindo essa cultura aí acho que nós avançamos bastante com essas contribuições todas tantos conselheiros estaduais e funcionários e funcionários aqui do CalBR conselheiros federais acho que aos poucos vamos nos nos acostumando com essa ideia de ter um planejamento estratégico que dá origem ao orçamento e assim vamos indo de ter um planejamento nacional como foi explicado aqui por eles certos objetivos são nacionais então precisam ser coletivos outros são específicos dos estados isso é muito interessante e nos fortalece a todos e sobre a universidade corporativa nós temos um projeto do Instituto Cal que vamos dizer no foco é uma universidade corporativa e que está esboçado infelizmente nessa primeira gestão não foi possível de ser implantado mas está bastante avançado quase pronto para discussão coletiva e acho que é fundamental a gente já no início da nossa vida dispormos desse instrumento que existe em outras organizações públicas aqui no Brasil e em outros países então quem sabe com esses estudos que nós estamos deixando possa se abrir essa discussão logo no início que vai inclusive nos reduzir muitos custos e proporcionar também a construção de uma inteligência coletiva de uma cultura arquitetônica coletiva no âmbito de todo o conselho já que nós queremos despertar isso na sociedade reclamamos que no Brasil não há uma cultura arquitetônica desenvolvida você tem cadernos de cinema cadernos de teatro nos jornais e tudo mas a arquitetura que é um bem cultural de acesso de uso usufruto compulsório o FAET costumava enfatizar muito isso que você escolhe o teatro que você vai assistir a peça de teatro o livro que você vai ler o filme que você vai assistir mas a arquitetura você consome compulsoriamente de casa para o trabalho de trabalho para casa e mesmo assim não há uma discussão sobre essa cultura no nosso país não existem cadernos como na Argentina no Uruguai cadernos de periódicos da grande imprensa que publicam regularmente discussões sobre arquitetura não decoração sobre arquitetura então se nós queremos construir essa cultura arquitetônica e urbanística na sociedade brasileira reconstruir precisamos começar pelo nosso próprio ambiente criar essa cultura arquitetônica entre os nossos funcionários advogados economistas administradores técnicos em geral e construindo e alimentando além dos nossos próprios conselheiros um suporte técnico intelectual e de gestão pública etc essas coisas todas que todos conhecem e que pode ser feito de uma maneira mais organizada inteligente e econômica bem como eu disse não tínhamos nenhum mais inscrito alguém quer fazer mais alguma observação sobre esse assunto se não eu devolvo aqui aos colegas Roberto Simon e Anderson para considerações finais também ao Gilson se tem alguma observação a mais da nossa parte é só agradecer a atenção de todos e colega Simon alô tem uma batidinha que fica bom eu vou passar para o Anderson para que ele faça a finalização por estar envolvido também nesse projeto bem colegas eu não vou me alongar acompanhei de perto todo esse processo de planejamento junto com a empresa CINET a mensagem é de alegria para a gente ter chegado a esse momento sabe presidente acho que a contribuição que todos deram aqui e mais destacadamente a fala da conselheira Cláudia que para mim não tem correção alguma e a do senhor próprio quando enfatiza a necessidade de nós utilizarmos esse processo que foi longo de uma decisão difícil que tomamos numa fase de instalação do conselho e já encarar um planejamento e contornarmos todos os percalços que nós tivemos inclusive com a questão do organograma que ontem na data de ontem nós atualizamos e tem mais mudança por vir vamos deixar para a próxima gestão uma proposta de mudança no organograma do CalBR para atendimento a todas essas questões como bem lembrou a Cláudia é preciso que agora os estados olhem para isso e de fato priorizem as suas atividades a partir desse raciocínio coletivo sabe presidente o planejamento aí agora de fato como um instrumento de decisão para que a gente possa fazer a comissão de finanças terá certamente agora um instrumento bastante valioso para estabelecer essas diretrizes orçamentárias para os estados a partir desses objetivos dos projetos que eles colocam é isso senhor presidente eu agradeço a todos e feliz por ter chegado também no dia de hoje a mais ao final de mais uma etapa cumprida muito obrigado senhor presidente presidente colega Carine eu queria parabenizar a empresa Ciminetics pelo trabalho realizado durante todo esse período que foi muito importante principalmente nos processos de gestão para nós particularmente foi principalmente nessa última fase primordial para as nossas ações estratégicas até o final desse ano e para o nosso planejamento nos próximos anos então eu queria deixar esse registro e parabenizar a empresa que apesar de ter tido tantos percalços tanto trabalho conosco eu acho que conseguiu atingir resultados satisfatórios e que nos orientam dentro da gestão dentro da gestão do CAL obrigado obrigado Carine eu queria aproveitar a fala do Anderson e a presença de todos aqui para fazer um comentário adicional o trabalho da Simnetics que deverá ser concluído esse mês e apresentado a plenária no mês que vem vamos dizer conclui vamos dizer se conclui iniciando em janeiro de 2013 janeiro a fevereiro de 2013 até agora trabalho bastante intenso e com a participação ampla com a presença em todos os estados muitas viagens muitas articulações e nós tivemos eu vou repetir aqui o que eu já tenho informado aqui ou ali nós tivemos que inverter o processo um pouco e montar lá no início o que deveria ser o resultado que foi o organograma o quadro de cargos e salários e tal do CAL Brasil e de todos os CAL estaduais os colegas se lembram bem daquelas mesas todas que nós fizemos para discutir esse assunto no início do ano passado e agora ao final eles vão aí sim fazer no momento certo esse organograma fazer uma revisão de planos e cargos de salários a partir desse planejamento todo da estratégia do CAL e ontem de qualquer maneira nós antecipamos porque trata-se de um assunto que infelizmente teve que atrasar um pouco deveria ter terminado se não me engano em agosto agosto então nós poderíamos nessa gestão já aprovar um organograma definitivo para o CAL mas infelizmente houve um atraso em função até de tantas viagens aos estados e tudo mais está com alguma dificuldade aí? então vamos lá bem então houve esse atraso e nós não podemos então como o trabalho vai ser concluído agora já com as eleições praticamente realizadas nós vamos deixar para apreciação do próximo dos próximos plenários do CAL mas ontem vamos dizer na nossa plenária ordinária de ontem nós fizemos um ajuste na na organização do CAL Brasil do organograma do CAL Brasil que eu gostaria de informar que particularmente eu peço atenção dos presidentes particularmente fizemos um ajuste que vem veio em paralelo a discussão sobre o CSC e que eu já havia até comunicado que estava em estudo na plenária na reunião que nós realizamos lá em em Sergipe em Aracaju eu já havia comentado que estava em estudo para subordinação à plenária do CAL Brasil para submissão à plenária do CAL Brasil e foi aprovado ontem e nesse ajuste foi criada onde era a gerência técnica do CAL Brasil ficou criada uma gerência de serviços compartilhados então essa gerência cuida estritamente do que é trabalhado no centro de serviços compartilhados e o colegiado gestor do CSC estritamente o atendimento às demandas usuais do CAL Brasil e isso que estava acontecendo ali agora de um computador que não está funcionando essa manutenção essa coisa foi deslocado para a gerência administrativa então ficou bastante claro agora que essa gerência dos serviços compartilhados com prestação de contas em capítulo a parte tudo é bem definida bem colocada num prisma específico para ela e fica então uma coisa mais transparente mais clara e finalmente ontem isso foi aprovado pelo plenário do CAL Brasil e eu divido aqui com os colegas presidentes para numa manifestação numa demonstração do alinhamento de como as coisas vão andando juntos bem orquestradas e sempre no intuito de trabalhar pela transparência pelo melhor controle geral de tudo que é do CAL tanto pelos seus membros estaduais ou federais quanto pelos arquitetos e a sociedade em geral então bem fica a comunicação aí qualquer outra informação está à disposição dos colegas continua à disposição dos colegas como sempre agradeço muito aqui a Ciminetics a equipe do CAL Brasil que está acompanhando está monitorando esse trabalho do CAL Brasil assim como as duas comissões o plenário do CAL BE esse plenário ampliado e creio que podemos então encerrar essa sessão da manhã são 11 são meio dia e 30 podemos retomar as 14h30 podemos? então combinado devemos? devemos então as 14h30 iniciaremos a reunião da tarde muito obrigado a todos e parabéns a todos nós a todos nós tchau agradeço tchau 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 Obrigado.